e agora e tem 240 gigas livre e eu vou jogar aqui só eu fico muito puta por sentar sempre forte seria o básico depois de jogar da lc ainda não voltei e eu vou zerar tudo de uma vez que aí já a gente começar o dois já vai ter tá completo vou instalar o xcom aqui galera mas sim naquela vontade né que talvez nunca se realiza mais um dia a gente joga o xcom 2 talvez em breve o excom 1 não sei se a gente vai brincar algum dia só para dar um remember mas vamos lá galera Bora abrir nosso Factório começar a brincar tô a fim de começar Dyson's Fear tu não curtiu eu curti babyzera só que eu não joguei muito porque tá em early access ainda na época tava mais ainda tinha acabado de sair o jogo e tal é bem provável que agora que a gente tá na de fazer a vibe do Factório eu separei um dia para jogar Dyson's Fear depois que a gente zerar a Factório e falar assim ah vamos fazer uma pausa de Factório eu não sei vamos fazer a pausa não o dia que eu zerar a Factório falar assim terminamos né não vou jogar mais essa esse save aí nós vamos ter duas escolhas a primeira é jogar é Dyson's Fear Program a segunda é começar uma nova série de Factório com um daqueles mods doidos Bob's mods é real não sei das quantas aqueles nome mod que tem nome de pessoas mas então assim talvez em breve a gente joga o Dyson o SST é de 1 tera é esse é de 1 tera apesar de que tem só 862 gigas mas ok esse é um HD de 2 teras e esse é um SST de 500 e isso aqui é só o Google Drive que finge que é porque que ele tá com 860 860 e 860 um estranho esse valor 860 gigas se é exatamente o mesmo número do Google Drive e não só é literalmente mesmo número e aqui de alguma forma eles estão conectados aí o tamanho total mas não devia é bom é isso galera vamos lá deixa eu ver se tem algum papo que eu não vi o Smelt Bear é verdade Alex a de ursinho já me chamam de vez em quando ok let's go vai ter mais gameplay de War Tales vai eu curti o jogo mas só depois que lançar ou muitas atualizações ou a versão 1.0 o setor set play perguntou da 3070 3050 eu não tenho ideia não acompanho muito mas sei lá deve ser decente o suficiente não quero mostrar aquilo ali consegui as horas do mês consegui Zavarado muito obrigado todo mundo ficou comigo naquela última Live de Factório lá a gente conseguiu por relativamente pouco eu fiquei em 275 eu precisava ter ficado entre os 300 então deu tudo certo por 25 pessoas mas esse mês a gente vai eu vou o negócio que esse mês é menor né mas tem a se eu fizer direitinho né mês passado a gente falhou muitas muitos feriados teve muita coisa que eu tive muito feriado particular vamos lá continuar Live a gente na última Live a gente deixou isso aqui numa situação que eu acabei de fazer a primeira primeiro puxadinho de trilho só que assim a gente fez literalmente só um puxadinho de trilho eu tenho que fazer um paralelo né e a gente tem que fazer toda a parada do trem tanto ali quanto aqui a gente vai começar a trabalhar urânio tá então seguinte fica o aviso aí galera que tiver no YouTube eu vou fechar Live do YouTube daqui a uns dois minutinhos e vou ficar só aqui na Trovo então quem tiver assistindo pelo YouTube já vem aqui para Trovo o link tá fixado no chat eu não faço Live no YouTube YouTube eu só abro a Live para notificar vocês que tá tendo Live na Trovo mas o YouTube é ruim de fazer Live assim constantemente é não presta fazer Live no YouTube então eu faço Live aqui na Trovo aqui na Trovo é muito melhor para mim para vocês não muda nada literalmente é só um site diferente vocês vão ter até linhas vão ter um chatzinho e só de você assistir aqui na Trovo já contribui para minha renda no final do mês então quem puder vir para Trovo vai ajudar demais deve para cá assistir e claro obviamente para ver o factório né nossa fábrica tá aqui pequenininha ainda né tem que expandir mais umas 40 vezes e a gente hoje vai começar a trabalhar o urânio como eu disse a gente vai mexer pegar esse urânio de cá eu vou precisar puxar um petróleo daqui não sei se eu leve lá em cima e puxo para baixo o o ácido sulfuro que a gente vai precisar para tirar urânio talvez seja uma boa porque os canos a gente consegue puxar eles uma distância muito grande e aqui não vai ter ataque de de boss né de inimigo a gente pode fechar os inimigos aqui fechar os inimigos aqui e fazer essa parte aqui mais protegida mas é basicamente isso que a gente vai fazer hoje assim talvez a gente vai até três da manhã não sei porque meu visto factório é incrível no momento e esse mês a meta entre 725 meu sonho Moura aí se eu precisaria tá pegando umas mil pessoas por live no mínimo então é menor para os outros mas a meta não é menor Alex tem duas metas né natural uma é a meta de eu preciso de 7.000 horas esse último mês foi 7.300 então talvez continue 7.300 não sei eu preciso de 7.000 horas para ganhar o máximo do meu bônus e a outra meta é ficar entre as 300 pessoas na América Latina com mais horas essa segunda meta para todo mundo é menor né então tipo mas essa primeira meta de qualquer forma eu preciso atingir 7.000 horas mas assim no meu ritmo acho que dá para atingir 7.000 horas relativamente tranquilo o problema é que eu preciso passar das 7.000 né meu nome de Daniel Floriane bem-vindo os bichos começaram a evoluir já tá em 65% eles já estão com já tá os bicho médio acho que aqui em cima ó já tá uns bicho de bicho desse tamanho aqui e cuspidor monte de coisa maluca chegando aí é da América Latina antes era do mundo até três meses atrás era os 300 do mundo e os blueprints para o trilho do trem vai te ajudar muito ainda deixa distância entre trens e ainda leva energia por meio deles com as torres grandes e eu tenho que fazer uma parada mais organizadinha bom então é isso galera vamos lá posso mostrar os modos que eu tô usando sim leandro landolina aqui na trovo tem um comando exclamação factório que vai ter a lista de mods então vem aqui para trovo e clica e manda esse comando que você pega os links dos o nome dos mods e o link dos mods e aí francos monteiro como a gente vê esses 300 colocados na trovo vocês não veem só eu vejo só os streamers vem e na verdade só os streamers que estão dentro da categoria prata porque essas horas são relevantes só para a gente mesmo tá vamos colocar pesquisazinha marota automação 3 seria uma boa começar a estudar tem que fazer mais alguns radares e é isso aí vamos lá galera eu limpei aí algumas bases recentes essa base aqui bom vai chegar atacando aqui de vez em quando né colocar uns uns muros eu quero que essa caixinha aqui cadê onde eu tô fazendo muro eu não tô fazendo muro automaticamente eu tava fazendo muro automaticamente aqui né tá vamos lá vamos trabalhar então é isso galera pessoal que tiver assistindo aí pelo YouTube deixa eu voltar aqui pessoal que tiver assistindo aí pelo YouTube vem aqui para trovo daqui 10 segundinhos então eu vou tirar a live do YouTube do ar então se você que tá vendo isso aqui ó tá vendo balançar os braços tá assistindo pelo YouTube a live aqui no YouTube vai sair do ar daqui 10 segundos mas não vai travar não vai cair eu só vou tirar ela aqui do YouTube vou continuar lá na trovo então quem quiser continuar acompanhando comigo aqui Factor a gente vai defender dos bichos começar a trabalhar com urânio começar a trabalhar com trem vai ser da hora tô esperando vocês aqui na trovo galera o link tá fixado no chat só vem e não se assuste a live não vai travar pessoal da Twitch a live vai ficar aberta aí na Twitch mais uns 15 minutos 20 minutos mas também vou fechar daqui a pouquinho porque meu lugar de fazer live é na trovo não na Twitch Void voltar esse mar não ele odeia streamar né ele é diferente de nós eu ainda gosto de streamar o arcanto crato todo mundo o Void ele odeia teria que ser tipo assim muito muito dinheiro e de forma relativamente fácil de atingir para ele poder streamar muito bom isso aqui né Adolfo judeu bem vindo aí valeu por seguir 7.000 horas por mês é então essa é 7.000 horas assistidas por mês então se eu fizer sei lá 100 horas 100 horas de live por mês no mês e se nessas 100 horas eu tiver 70 pessoas constantemente bonitinho nas 100 horas eu vou ter 7.000 horas no final do mês entendeu não tem mais radar não tem mais radar Ah é né na última live eu fiz uma bagunça uma leve baguncinha No cartório? Eu não sei, Matos. Oh, oh, oh. Não estava de estudo, não. Faz mais uns radares. Eu tenho que preparar cápsula de distração. Eu tenho que preparar desses Lighted Posts. Lighted Posts. O que eu ia fazer? Ah, eu preciso fazer um negocinho de... De muro? Porque isso aqui é concreto, né? Eu tenho que tirar isso aqui pra cá. Ah. 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 E aí, galera, reenche os muros a partir daqui também. Eu vou precisar de um milhão de trilhos. Mas um milhão mesmo. Tá mexendo com robôs? Já. Já achei o urânio? Já. Só que eu ainda tô indo lá pegar o urânio. É... Inclusive, vai ser o foco aqui de hoje. É a gente fazer nosso trilho de trem. Pra... Pegar o urânio e trazer. De resto, essa base tá bem labradinha. Deixa eu fazer um chão aqui. Pra separar mais ou menos essa área. Começa a lane. Tá. Os trilhos estão ali. Eu tenho um bocado, não o suficiente. Vou colocar um baú de... De armazenamento aqui. Vou colocar algumas coisinhas extras nele. Na verdade, esses robôs o ideal é aqui, né? Disfarce. Disfarce. Como eu reparar essas torres dentro do meu inventário, não? Não. Leandro Landolina, valeu por seguir. Bem-vindo aí. O que cada cor de baú quer dizer... É... São... Por enquanto, eu só tenho dois, que é o vermelho e o amarelo. O vermelho, ele provê pra rede logística. Então, basicamente, é um baú onde os robôs vão olhar dentro daquele baú e falar assim... Hum, aqui tem 250 painéis solares que eu posso usar pra construir. O amarelo, ele também serve pra isso. Mas ele é bom você espalhar pela base pra quando o robô, por exemplo... Eu, sei lá, vou jogar fora essa chapa de ferro aqui, eu não preciso. Ele vai pegar essa chapa de ferro e vai colocar no baú... É... Próximo. Num baú amarelo desse. Tem um baú aqui, tem outro ali perto da ele. Ele escolheu aquele ali, acho, por causa do robô-porte. Mas o baú... O coisa que ele colocou naquele baú vai ser disponibilizado pra quando ele colocar... Precisa colocar em outro lugar. Qual o problema aqui? Tá faltando pedra. Ah, preciso melhorar a minha quantidade de pedras ali. Sim, eu achei urânio na última live. Mas eu não comecei a trabalhar com ele, não. Eu tenho que melhorar a minha produção de aço sulfúrico e aí ir lá pegar o urânio. Eu tenho que melhorar a minha produção de aço sulfúrico e aí ir lá pegar o urânio. Um espaço ali errado. Tudo bem, ninguém vai... A polícia do TOC não vai aparecer aqui, não é mesmo? Eu confio que vocês não vão... Me criticar muito. É mais que o suficiente para chegar lá eu acho né, vou atualizar isso aqui tudo para a esteira vermelha não, o que é que está precisando aqui, esteira azul, pancela tudo, pronto. Beleza, então temos pedra, tá sucesso, dentro daquele baú que eu deixei ali embaixo eu vou colocar alguns excessos, onde eu deixei? Ah, vamos colocar esse muro, bastão de ferro, painel solar, barra de plástico. Na verdade eu vou ter que fazer essa primeira, vou ser em blueprint mesmo. Ah, eu queria fazer muito cano, mas... Porque eu quero ver aqui, aço sulfúrico, a gente está com aço sulfúrico de cá, vou ter que eu descer com esse aço sulfúrico até lá na... Eu dou uma volta aqui, melhor né? É, a trilha sonora não é do jogo né, que está tocando aí no fundo é a trilha sonora do... Não, shit, pausei a coisa errada... É a trilha sonora do... É um site, é um stream no YouTube chamada Lo-Fi Girl. No jogo aqui não tem distância máxima de coisa não né, de cano. AStra! Vou virar um pouquinho aqui pra trás Então, o que eu ia perguntar, tipo, se ele perde a minha adição ser máxima foi justamente isso, se ele perde Eu vou ter que colocar a bomba, né? Mas o problema é que eu não tenho a bomba ainda Não lembro onde é, mas tenho quase certeza que não é nenhum dessas Aquela bomba não serve pra esse aqui não, aquela primeira bomba do jogo Pelo menos eu tentei colocar ela antes, não consegui não O que é essa, né? Bomba d'água Ah, tá, é uma segunda bomba que eu já tenho, valeu Onde ela fica? Aqui embaixo Precisa de quê? Chapa de aço no dado de motora Chapa de aço Nossa, lá em cima, o dado de motora tem aqui embaixo Não dá pra tirar Olha que bagunça que eu fiz, ó Inclusive, a gente vai ter que olhar isso com calma depois Alguma das minhas fábricas não vão ficar otimizadas por conta disso Na hora de atualizar as bombas lá em cima Elas ficaram alguns segundos ou poucos minutos Levando Pegando o recurso cru Aqui eu vim pegar Aço É, o negócio aqui tá meio brabo, hein? Também só tem a munição básica aqui Bom, é a vida O que eu ia fazer? Eu peguei Asps de bomba Da de motora E aí tem rádio, mas é muito chato de arrumar Nem fala Aí o grande problema foi aqui Porque o meu shoppingzinho, minha fabricazinha Tá bem perto, né? Então muito recurso chegou aqui Lugar errado, mas Eu consegui arrumar a princípio Então tenho minhas bombas já Já dá pra fazer a torre laser, sim Inclusive, era uma das coisas que eu ia fazer, né? Na live passada Na... Os objetivos que eu coloquei na live passada Mas Como no momento a gente tá Se eu for ficar fazendo Ah, mais um objetivo, mais um objetivo, mais um objetivo, mais um objetivo Acho que nunca saiu do lugar Ah, você precisa de tomada também? Ah, você precisa de tomada também E agora tá indo sem, sem, sem Talvez é porque eu não fiz bifurcação ainda Ah, eu deixei meu... Meu... Tanque Então, o problema é que vai acumular Em algum lugar que vai ficar, assim, faltando Circuito vermelho Por isso que eu dei uma limpada nelas Coloquei uns filtros no meu inventário Pra não deixar acumular também Tem que ter saída Pra ver a pressão descer? Passada, antes tava dando menos... Aqui, ó Já tá dando menos expressão 94 99.9 Ou é só... Não Não é não Tá Pra cada quatro pares Nossa, misericórdia disso tudo, gente Não O foda é que eu tenho que trazer Eletricidade também, né Eletricidade também O foda é que eu fui Eletricidade também Complexo Enfim Alec Enfim Call NT Vou Enfim Toda 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 Meu Deus, esse tanque, ele consome tanto combustível, mais tanto combustível. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ah, eu esqueci de fazer... Se inscreva no canal e ative o sininho. O foda é que a Blueprint eu teria que ter os bots pra... Trabalhar pra mim. É que raiva. Eu odeio o movimento do trem. Eu tenho RoboPort pessoal, mas eles demoram a construir as paradas. Não dá pra eu simplesmente ir andando e eu tenho que andar na velocidade de... Lesma, né? Como a Arcandos faz live no YouTube e aqui ao mesmo tempo, do mesmo jeito que eu faço. Eu não sei o jeito que ele faz especificamente. Tem várias formas de fazer. Eu uso um aplicativo chamado... Eu uso uma extensão pro OBS. Chama multi... Esqueci o nome. Mas é uma extensão que faz isso. Ela deixa você... Multi stream, se não me engano. Deixa você streamar pra vários lugares no tempo. Saídas de streaming. Boa noite pro Inseri 01. Bem-vindo aí. Falar nisso, galera. Já dá uma hora e meia aí de live. Eu vou encerrar na Twitch. Então, quem estiver assistindo pela Twitch e quiser continuar acompanhando comigo aqui em Factório, vem pra Trovo, galera. Só mandar a exclamação Trovo no chat. Eu vou terminar de fazer essa puxada aqui de aço sulfúrico. Eu vou precisar de aço sulfúrico pra poder tirar urânio do chão. Então, venham aqui pra Trovo. Tô esperando vocês. Galera que não for vir pra Trovo, boa noite pra vocês. Bom descanso. Galera que for continuar acompanhando aqui Factório comigo. Só mandar a exclamação Trovo no chat aí da Twitch pra poder pegar o link. Beleza? Bora lá que tem muito Factório pra gente fazer ainda. Acho que aqui já tá meio... Ah, boa. Eu odeio dirigir trem. Ô, thank. Cadê meu cano? Ih. Pode repetir o nome do plugin? Eu não lembro o nome do plugin. É... É... Tem um site que chama re-stream. Que talvez seja o que ele usa. É... Procura por plugin OBS multi-stream. Você deve achar. Nome genérico. É isso aí. Cadê meu tanque? Ah, não é aqui não. É aqui. Tá indo? Tá indo. Eu já destruí a maior parte, né? Vamos andar com você que é mais barato em questão de combustível. Sub lá na Twitch ajuda? Ajuda. Ajuda. Se você for o Prime, né? Que não custa nada pra você, é... Obviamente... É... Ajuda sim. Agora, se você for pagar o sub, é melhor aqui na Trovo. É... Porque aí aqui eu ganho uma porcentagem... Por mais que o valor seja diferente, talvez seja. Mas aqui na Trovo eu ganho mais do que se você der o mesmo valor de sub na Twitch. Entendeu? Valeu, Calil. Muito obrigado pelo Prime. Separar seu Prime. Assinou o Amazon Prime? Dizem aí os rumores que você só é gen, só é adulto. Quando você assina o Amazon Prime. Que é tipo a... É... É o pacote básico aí do governo. Pra se tornar uma pessoa responsável no mundo. Porque a Amazon Prime é uma coisa maravilhosa demais. Já dizia... Todo mundo que já teve Amazon Prime no mundo algum dia. Obrigado, Calil. Obrigado demais pelo apoio. Faço os oito esse ano. Alá! Eu sabia. Eu comentei porque eu imaginei que você tava chegando nos oito, sei lá. Tendo os primeiros empregos da vida. Primeiros talvez não, né? Mas... Ganhando um dinheiro... Ganhando dinheiro da casa própria. Ai ai. Esse carrinho ruim dele é que ele é uma batata pra passar das paradas. Tá... 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 Eu... Eu só gosto de assistir na Amazon The Boys e Invincible Invincible eu não consegui curtir Mas o The Boys é bem legal Agora Não é nem só pelo Amazon Prime Video Tem a musiquinha Tem o Spotify da Amazon Tem os livros da Amazon Tem o frete grátis da Amazon Tem O sub na Twitch Os jogos grátis Isso tudo por R$10 por mês Ou menos Se você Fizer o plano Anual Que é o que eu prefiro fazer Quem vai morrer de toque? Porque na vinda Tá pra cima do Do cano E na baixo Tá pra baixo Na ida Daqui pra cá Tá pra baixo do cano Tá bom do tanque Que ele passa por cima de tudo O ruim é virar Eu odeio virar com essas paradas De qual cidade é o fornecedor? De Goiânia Ah, falando isso Nós tem a live na Twitch Então galera Quem tiver aí na Twitch Quiser vir pra cá Só mandar a exclamação Truva no chat Pra continuar acompanhando Factory comigo Só vem galera Só vem Eu morro de toque Normal Jogar a Factory Não morrer de toque Com a fábrica dos outros Jason Daishi Valeu por seguir aqui na Trovo Não tinha agradecido Já tô utilizando train A gente vai começar a colocar train Daqui a pouquinho Eu vou levar só pra extrair urânio Sim Basicamente Pra cá Urânio de cá E depois Vou terminar de puxar Pra cá Pra extrair esse urânio É que eu não quero fazer uma linha de train Só pra extrair Urânio Poderia Poderia Mas Preguiça Vence Linha 2 aqui Eu me sinto mal Aqui Vocês não sentem não Eu tipo Sinto que eu vou ficar Doente Que eu vou vomitar Alguma coisinha Aqui Aqui não precisa não Não vi isso não Eu provavelmente não vou assistir A próxima temporada Tão cedo Por mais que eu tenha Curtido The Boys Não é a coisa mais Nossa Vamos priorizar Vai ficar faltando um pedaço de urânio Eu não vou fazer uma parada Só pra isso É Troca aqui pra Na verdade troca aqui pro nível 1 Aqui pro nível 2 mesmo Não vou fazer um pedaço de urânio Não vou trazer um pedaço de urânio A Vai ficar Não vou fazer um pedaço de urânio Vou fazer um pedaço de urânio Eu vou fazer um pedaço de urânio Depois eu faço de cá. 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 Urânio. Eu conheci o Kratos de onde? No mesmo lugar que eu conheci todos os outros youtubers no YouTube. Agora eu vi fisicamente o Kratos na BGS do 2019. Demora minerar urânio, hein? Fazer uma geração 0,5 por segundo. É, tá bom. Tá, então urâniozinho de cá, na verdade... Vai, vai, faz aqui já. É que aqui em cima eu ataca muito forte. Eu tenho que colocar a torre laser aqui. Eu tenho que começar a fazer torre laser, na verdade. Pra fazer torre laser eu acho que eu preciso de circuito azul... Não, circuito eletrônico normal. Como é que eu otimizo isso aqui? Não tem nem lembrança mínima de qual a complexidade de fazer o Kovarex. Mentira, eu lembro mais ou menos de fazer uma parada no meio, circular. Quando chegar o momento eu dou uma olhada na minha base antiga ou vocês recomendam alguma coisa mais... Mais... Eita, acabou. Mais eficiente. Dois saves inimigos longes. Boa! O inimigo é uma parte legal de Factory. Tchau. Ah, vamos lá, fazer o trilho paralelo. Não lembro qual que era a distância boa pra fazer isso aqui não, mas... Acho que não é assim que faz, né? Obrigado. Não. Ah, agora é puxar tudo pra cima de novo. O foda é... Depois passar e consertar uma pedrinha ou outra que estiver faltando. Já consegui minerar a partir daqui. O que eu podia fazer primeiro era o seguinte. Quem nunca foi atropelado atravessando trilho no factory? Todos os meus drones estão lá em cima. Muito bom. E outra, quanta combustível você tem? 24 aí, tá bom. E aí? O que é isso? Aqui seria o mais... O que é que eu tenho que ficar clicando? Ele não vai sozinho, tá vendo? Tá vendo que é muito lento para essas pragas fazer tudo que precisa? Eu lembro que antigamente tinha um... Não sei se deve ter ainda, né? Um mod para você... Para eles irem construindo sozinhos os trem. Eu acho que eu vou parar aqui mais ou menos, tá bom? Não precisa ir até lá na frente não, ou precisa. Mesmo que precise... A gente faz uma parada aqui... 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 O print com tamanho de 3 portas vai sobrepondo eles... Mas aí você precisa ter os robôzinhos, né, trabalhando pra você. Agora é lembrar como que funciona o sinal ferroviário. O próximo... É, na verdade o que eu queria era uma parada de trem. Então parou o trem. O sinal ferroviário é em cadeia. Que agonia essa rotatória. Por que, Calil? Tá bonita, tá linda, perfeitíssima. É, tô ligado que o sinal precisa de mais de um. Eu não vou precisar muito trabalhar com o sinal agora. Mas eu quero fazer só um aqui, porque aí se... Não, é, definitivamente por enquanto eu não preciso fazer dois. Nossa, tá parada. Caso tenha dois trens. Aqui, né, tipo, pro trem continuar rodando até chegar aqui, né, tô ligado. Eu só preciso lembrar... Eu não lembro qual é a diferença entre esses dois. Sinal ferroviário, sinal ferroviário em... Quando que eu vou precisar do cadeia? Ler os próximos sinais do caminho. Ler os próximos sinais do caminho. Tá. Aqui a gente coloca caixinha. Caixinha? Caixinha tá bom. Esse vagão, ele cabe quanto? Muito mais que a caixinha. É, mas se bem que... É, tá bom. Acho que a caixinha é suficiente, né? Tá. 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 Cadê? É, em cruzamento. Tô lembrando. Aqui é só... Na verdade, aqui era... Ele coloca na direita, né? Então, você tem que vir pra cá, né? Assim, não precisa ir tanto... Tanto isso aqui, né? Eu vou precisar também colocar carvão nesse trem. Ou então... Ah, e ele vai ter que reabastecer, né? Como que a gente vai colocar... Eu vou ter que fazer um... Um negócio de licitação, ou então... Trazer petróleo pra cá, fazer uma paradinha pra construir. Mas isso é meio ineficiente. Pra fazer o combustível sólido, eu preciso de... Assim... O que dá pra fazer é... Não sei se você quiser fazer... É... Urânio. Dá pra colocar estranho movida coisa de urânio, né? Não sei se eu já tenho esses bloqueados. Provavelmente sim. Mas dá pra fazer ele a... Movida urânio. Eu não faço... Eu não faço... Centrifuga... É, provavelmente ele não vai dar... A opção de fazer isso, não. Nossa, tubo de calor. Só o ouro que eu tô lembrando, galera. Urânio não é brinquedo. Nossa, desbloqueei transmissor, né? Tá. Tá. Aí... Você consegue ficar com quanto... É, consegue ficar até com bastante combustível. É feito a partir de foguete? Putz. Eu acho que você vai chegar a parar por ali, né? Tá. Deixa eu fazer pelo menos já o sinalzinho. Aqui. E aqui. Coloca a parada. Eu não preciso desse tanto de vagão pra urânio. Provavelmente dois vagões seriam mais suficientes. Tem que brinhar até um vagão, né? Mas... Deixa já preparado pra tudo. Tem como eu mandar você ir pra lá direto, né? Deve vender frisco. Carga completa. Candy Demon, carga vazia. Candy Demon, obviamente, a gente vai renomear isso aqui. 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 Candy Demon, é... Urânio. Out. Usina de urânio. E aí, o outro... Vai chamar... Mina, urânio, 0, 1. E aqui vai ser Mina, urânio, 0, 2. Vai. 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 Bom, agora eu preciso botar lá pra base, pegar mais insersor, fazer mais umas caixas. Ixi, eu tô jogando fora toda a madeira, né? E... Eu sou de pilha e depois a gente brinca com isso. Um momento... Eu sou de pilha e depois a gente brinca com isso. Eu sou de pilha e depois a gente brinca com isso. Eu sou de pilha e depois a gente brinca com isso. Eu sou de pilha e depois a gente brinca com isso. Eu sou de pilha e depois a gente brinca com isso. Minerando. Eu posso pegar, mas o negócio se eu fizer isso eu vou ter que fazer uma outra linha de trem. Tudo bem. Só que aí realmente valeria a pena eu fazer uma linha de trem lá em vez de trazer esse... Essa parada aqui. Mas dá pra entregar carvão ali em cima, eu acho. Esse bem que tá meio longe também. Carvão aqui, tem carvão aqui. Eu queria levar era combustível sólido. Até porque a gente ajuda, já gasta um pouco do petróleo bruto. Tenho uma esquerda muito longe... Pra... Muito perto dos inimigos, muito longe daqui, mas realmente poderia fazer. E aqui seria interessante pra colocar tanto ali quanto aqui, né? Já que não tem outra... Ó, tem outro uranio ali. Já que não tem outra de petróleo aqui por perto. Muito bom. Odeio andar de carro no Factory. Odeio andar de carro no Factory. Muito bom. É, sim. Eu vim pegar... É... Essursor... É... Exsursor... 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 Esteira rápida não era o que eu queria, não. Aqui é só essa caixa de insercer que eu tô fazendo mesmo? Ué, essa aqui não tem... Não adianta eu colocar a torre balística, eu vou ter que destruir aquela base lá logo. Qual o problema aqui? Por que você não tá fazendo o seu negócio? Ah, mano, mentira que você tá carregando. Ah, tu vai. O que eu tô fazendo? Assessor de pilha com filtro. O foda é que eu precisava chegar ao circuito vermelho bem aqui, ó, pra fazer isso aqui. Daí eu posso puxar esse circuito vermelho, uma leve linha pra chegar lá, mas... Faz ela... Ah, na verdade dá pra fazer ela aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Fazer uma defesa para nosso atacado constrói, eu vou construir lá, logo logo Na verdade, eu posso simplesmente puxar daqui, né? Ah, é verdade, uma máquina de montagem amarela, inclusive eu acabei, ah não, eu tô fazendo ainda Eu tenho aqui os robôs, quando eles constroem, eles não fazem... Ah, eu já tenho que fazer umas torres laser, né? Bateria Eles não colocam munição na parada? Bora fazer uma torre laser automática Rapidamente Onde eu tô fazendo bateria É, de resto aqui a gente já tem tudo que precisa, né? Como agora eu já vou ter insensor de pilha com filtro Não precisa de insensor de pilha de filtro lá, né? Assessor de pilha Por sinal, por que que a minha ciência tá tão lerda? Bota no... Circuito verde Por quê? Você vê o quê? Poxi 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 Mano, você não tá pegando o chapa de ferro aqui, por quê? Guardando espaço no local de destino Você tá com a engrenagem pronta Tá, tem minério na esteira, mas... E daí ele pode pegar daqui, ó Aqui ele não pode pegar Mas ainda assim... Ah não, aqui o problema é aqui, tá Beleza, lá embaixo é o minério Aqui que não precisava Aqui é só porque realmente encheu exatamente o minério na parada Aqui é porque tá cheio Maldito É, se não é a falta de munição Tá de boa, né? Eu não tenho a ciência verde pronta aqui, não Ó, que é só que tem que pegar aqui, ó É, se não é a falta de munição Faz diferença, né? Tá, agora torre laser. Eu tava fazendo bateria? Acho que é aqui, né? Torre laser. Precisa de bateria. Chapa de ácido, circuito eletrônico. Onde eu tô fazendo bateria? Ah, tá na esteira já. Ah, tá na esteira já. Não, ah, isso aqui é motor elétrico, disfarce. Tava na esteira. Motor. Onde eu tô fazendo bateria? Aqui. Aqui, bateria. Tô fazendo bateria ali. E aí? Bateria, circuito eletrônico, chapa de aço. Ah, dá pra fazer por aqui, ó. Vê. E aí? E aí? E aí? E aí? Torre laser! Nós exterminamos aquela pesquisa, finalmente. Bando de capacitação, tamanho de carga, explosivos, materiais inflamáveis, dano de arma de energia. Boa noite, Alex Magon. Bem-vindo. E aí? Torre laser. Outra coisa que eu preciso pegar bastante é munição perfurante. Colocar nas máquinas lá de baixo. Colocar umas torres. Eu tô fazendo muro aqui também. E aí? E aí? Não, quer dizer, é isso que pode ser. É, fosse. Agora, a próxima coisa realmente importante que eu preciso fazer é o circuito azul. Nossa, já acabou, véi. Vamos destruir esse ninho. Tá me enchendo o saco. E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Não sei de onde essa galera está vindo, talvez aqui debaixo, talvez daqui eles estão dando a volta, não sei. Mas lidaremos com eles. Como é que está seu combustível, moço? 15 só. O laser é roubada e também é... Ô, louco, tá vindo um grupinho daqui. Eles estão vindo lá de baixo mesmo. Pô, isso aqui é um resquício de base que eu larguei pra trás. Ah, acho que o jogo tava mentindo pra mim. Provavelmente. Vamos ver o que tem pra cá. Tenho quase certeza que ali embaixo vai ter uma base. Tchau. 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 Ah, aparentemente não. E a... Eu acho que a poleição só chega até aqui, né? É, parece que é aquele grupo ali que tá atacando. Por incrível que pareça. Tem uma pequena base aqui embaixo também. Vamos, já que eu tô aqui, vamos lá quebrar eles. Depois a gente sobe. Mas eu tenho que só a velocidade, né? Não vou nem colocar muita toa aqui agora, não. Eu disse que eu nem ia colocar muita toa aqui, né? É. Tá, só essas três bases ali mesmo. Provavelmente ali eu vou sofrer um pouquinho pra matar todas as bases, né? Porque vai ter muita quando eu for fazer aquela voltinha lá, aquela península. Próximo passo seria o quê, galera? Ah, fazer a parada de urânio, né? Fazer o... Acho que a gente ainda não desloqueou o Kovarex. Eu não lembro se eu já pesquisei ou não. P-Punk, boa noite. Bem-vindo. Já vamos fazer... Já vamos fazer... Tem como eu... Um dia eles vão entregar aí, né? Vai parar de ficar precisando de munição lá. Será que eu consigo... Não, 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 não. Não, 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 não. Tanto que ele fosse inteligente o suficiente pra pesquisar coisas que eu consiga pesquisar e não que... Não vamos parar nessa pesquisa aqui aleatória. Módulo de produtividade. Quase pensando em fazer outro radar ali na frente, só pra... Não, 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 não. Vai ter que dar uma volta na Bahia inteira Chegar naquela polícia lá Nossa, o tanto de urana aqui também Uau, essa base tá grandinha Caramba Grandinha nada, tá gigante Até agora não vieram entregar Alguém deve estar chegando Ah lá, a torre Uma dica aí pra vocês Não Parem pra olhar outras coisas Quando vocês estiverem no meio de uma Treta de Insetos gigantes Para de consertar tudo automaticamente Nossa, esse Esse grude Tá chegando brabo, hein Só precisa mesa agora da Bahia E pronto A da Bahia Olha, eu perdi umas dois, hein Acho que eu perdi uma ou duas Isso aqui vai ser uma vortinha boa, hein Será que esse jogo teria barcos mais pra frente? Mundo naval Em vez de mundo Em vez de mundo ferroviário Seria um conceito interessante? Tja H pudor Há 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 Meu Deus, esse bicho não morre, não? A munição amarela dá pouquíssimo dano, né? Eita, eu tô ficando sem munição. Na verdade eu... Caramba, acabou a munição toda. Uau! Metal de atleta de ação. Droga, faltou munição. Não vai dar pra eu... Olha isso! Esse bicho grande, ele simplesmente não morre por essa munição simples. Aí acabou toda a minha munição. Toda, toda, toda. O tanque é só levemente mais rápido que esse bicho. Ainda bem que eu tenho combustível pra isso tudo. Nossa, significa que eu vou ter que dar a volta. De novo, todo esse processo aqui pra chegar, pra trazer um monte de munição. Caramba, a gente gastou muita munição. Eu tenho que deixar mais munição naquela caixa lá. No meio de tudo, tô estudando metal. Isso aí. Eu vou parar de fazer aquela munição simples lá em cima. A gente tá minerando aqui lá à toa. Vamos ver como é que tá aqui. Agora as torres laser tão legais. Deve diminuir um pouquinho o ataque? Ou não? Acho que não, né? Quem tava atacando era realmente essa galera. Saindo um... Deixa eu fazer também uns combustíveis de lança-chamas, né? É, agora nem dá pra ver, né? Quando o pessoal já chega... Tá, então minha munição... É, perfurante... Vamos levar muito mais... Comigo. Outra coisa, eu quero já trazer também um monte de torres comigo. Nossa, demora demais fazer essa torre, hein? Demora porque... Ah, só demora mesmo. A gente tinha que começar a fazer módulo também, né? Tá, eu vou pegar essas torres laser. Colocar algumas lá embaixo, no urânio. Queria ver essas torres aqui na ativa, né? É, na verdade, eu já tô fazendo módulo aqui. Vamos fazer um coleta extra de módulo aqui, que aí se eu precisar, tchau. Deixa meio aberto aí, tá bom. Usava da ciência amarela logo. Eu já posso fazer o... Transmissor, né? É fácil de fazer. Ah, posso fazer a máquina de montagem 3. O que que eu poderia fazer com o transmissor? Provavelmente circuito vermelho. E... Ah, não. Vou melhorar. Pode ser usado em produtos terminais. Velocidade e eficiência. Tem que fazer o outro módulo também. Ciência e velocidade. Demora um pouco a fazer, parece, né? Consumo de energia 50% a mais. Velocidade 50% a mais. 20% a mais. E aí, se eu fazer mais um... Consumo de energia... Tá dobrado. Só que a produção tá 40% a mais. Velocidade e produção 1.05. Tecnicamente, já daria pra fazer uma máquina de montagem 3 também. Ah, eu preciso de módulo de velocidade pra fazer ela? Ai, ai, ai. Não é a outra parada que precisa. Pra fazer módulo de velocidade, só precisa de circuito eletrônico. Então, eu acho que lá em cima a gente... Lá não era fazer filtro, não. Não fazer o insertor com os filtro. Era fazer... A módulo de velocidade e... Como é que eu... Terleta receita isso aqui? Boa. Ok... Quando ele termina 1, ele vai colocar... Aqui ou aqui? Aqui tá saindo primeiro. Tudo bem. Encher isso aqui e começa a colocar lá. Bora lá fazer nosso... Terminar nosso urânio. Coletar o urânio. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Eu tô indo com o Eto Verdade, assim, o ideal seria Mas tá bom É, mas daí se ele falar que tá cheio Eu vou ter que encher esse também, né? Tá, eu já tenho insersor de filtro Insersor de pilha, né? Vai, vai com o filtro aqui, tá bom Tá, eu já tenho insersor de filtro aqui Não tenho impressão de que eu fiz uma É aqui que eu quero, é assim É aqui que eu tenho insersor de filtro aqui Vou ter o intermediário, assim o caimento vai ficar muito lento É... É Quero Tirar a outra cidade Eu acho que assim, não vai mudar muito Porque a gente não vai ficar lá muito tempo Essa linha é pequena Mas Para fins de Eficiência máxima Agora aqui não tem... Tá, eu tenho que fazer uma substração aqui Aqui só pra... Ah não, dá pra usar aqui, né? Ó Acho que aqui é tamanho certo Tá, tá, eu tenho que fazer uma substância aqui E aí Tá, eu tenho que fazer uma substância aqui É um espaço, né? É aberto entre... Também vou fazer uma coisa um tiquinho diferente Não, mas não vai adiantar muito Tá, eu tenho que fazer um tiquinho diferente Vamos fazer Tá, eu tenho que fazer daddy E aí Tchau E aí 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 Amém. 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 Como só tem 3 lanes aqui, eu vou economizar esse, porque senão o trem vai ficar esperando muito tempo para sair daqui. Será que eu fiz no lugar errado aqui? Ah, não tem mais dessa. Boa. Não mesmo. Obrigado. Por que você não colocou lá? Ah, não. Por que você não tá saindo? Minha de urânio, intervalo de carga cheio. Ah, tá no manual. Mas, é... Ele não chega... Em todos eles, chega? Se colocar entre os vagões? A impressão que eu tive é que não ia chegar. Ah, chega seis, boa. Ah, tem sete postes grandes também. Onde eu estou fazendo poste grande? E... Não, e o resto é fácil. Tem shopping pra isso. Mas... Ah, lembrei do poste grande. Estou fazendo lá embaixo. Ah, não tem solicitação de poste grande. Beleza. Não tem solicitação disso aqui também. Incrível. Para descarregada, fazer seno divisor. Só colocando as ceiras de frente. Fazendo um T. Já que eu já fiz daquele jeito, tá bom. Carlitos, boa noite. No carregamento do trem faz uma fleira de insensor, baio insensor. É, eu tinha colocado... Não tinha colocado antes. Porque eu achei que ia demorar bastante e já ia deixar carregando, mas... O que eu queria pegar aqui... É, eu quero pegar mais. A gente vai largar lá também. Ah, e outra coisa que eu tinha que fazer era baú de aço. Lá embaixo, não baú de madeira. Porque o baú de madeira, ele é menor que o armazenamento do trem. Apesar de que... Vai também. Eu queria que pegar outra coisa também. Ah, eu vou pegar mais insensor de pilha. Vejo insensor de pilha com filtro. E só, né? E aí, Kamui, saqueu. Seu formador do esquema de bus. Seu jeito mais didático e gráfico. Mostrar como arquitetura utilizada no dia funciona. Foi o Kamui, dá para o Factory, boa. Factory é um jogo maravilhoso. Principalmente para quem remotamente tem interesse em ciências exatas de engenharia ou de software que é base... Engenharia ou de lógica, né? E engenharia, especificamente, é mais um agrado. Mas ele é muito programação e, assim, conceitos na engenharia. Muito bom. Recomendo demais. Agora, vou hortar. Finalmente, vocês ficaram sem carvão. Olha o bug aqui. Olha o bug aqui. Tá vendo? Foi exatamente isso que aconteceu. Na outra, eu tirei a fornalha antes de tirar esse insensor aqui. Aí, o insensor colocava no chão e o outro insensor colocava exatamente já na lane, né? Tô usando mod. Qualidade, alguns pequenos. Qualidade de vida, não. Nada de... Bob não sei das quantas e... Hell não sei de qual outro. Eu tinha que pegar um pouco mais de combustível sólido também. Não sei de qual. Ah Uai, os drones são do jogo O drone são do factório, a parte integral do factório, inclusive O que é esse outro baú? De ferro Eu não precisava de baú de aço, né? Mas vai... De ferro era suficiente Não, tecnicamente uma esteira... Ah, daria para ser vagão de madeira Porque um vagão Tem mais que um baú, mas eu estou descarregando em seis baús de uma vez, né? Na minha época não tinha drone? Uau! Você jogou, então tem... Sei lá Sete anos? Só fixar o lá no vagão, senão corre-se dentro de alguma outra coisa Ah não, mas eu não vou precisar do inscensor com filtro Eu coloquei lá só porque eu não tinha... Do inscensor normal, sabe? Sessor de pilha normal Tá Agora é o brinquedo de... É o brinquedo de... É o brinquedo de o que fazer com urânio Deixa eu ver uma coisa aqui Se ele tem um tutorial de urânio Tô deixando esse tutorial ativo aqui Porque eu quero... Estou curioso pra... Como é a experiência hoje de uma pessoa que começa a jogar Factório Dependendo só desses tutoriaizinhos Não tem um tutorial de urânio, ó Rede elétrica Será que se eu ativar, por exemplo, copiar colar itens Isso eu tô ligado Copiar colar filtro é só... Ele explica falar com Shift Ele não explica Ferrovias, parar de trem Ah, tem que jogar tutorial, boa Agora isso aqui também é logica pessoal Boas construtores Baú provedor passivo Quero deixar os outros só pra eu ler depois Não tem tutorial de urânio Não tem um resuminho de urânio É sério que eu tô sem... Por quê? Qual o problema? Qual? Me explica Por que que vocês não estão construindo isso aqui? Sendo que eu tenho esteira no... Coisa Boa noite Chico Skywalker, bem-vindo A sensação do exemplo que ele colocou no trem é ótimo, super simples Qual que era que eu não vi Parada de trem Essa aqui que você falou em T Hum Usa só quatro É uma boa Porque aqui eu vou usar... Eu tava até pensando Como que eu vou Equilibrar isso Porque é três, né? Nesse caso, então Dá pra colocar o seis Com uma... É verdade, né? Só eu fazer... Assim Porque você vai colocar do lado direito Então se eu fizer assim e assim E assim Assim? O judgment tá grande Coitado do bichinho sem carga aqui Tadinho Isso Eu não tenho Tá, mas mais importante que isso É... É... Fazer a próxima parte Por que que vocês não estão querendo construir isso aqui primeiro? Beleza Ah, agora é trabalhar com urânio Vamos brincar disso aqui Falando nisso Vamos pesquisar... Pode ser isso aqui Urânio, 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 urânio Centrífuga Laboratório Usina química Só precisa de um tantinho de coisa aqui Chapa de aço Engrenagem de ferro O trem até agora não saiu de lá Ah, isso aqui mostra A capacidade dele Vamos andar no trilho e chegar até lá? É, eu vou colocar Eu pensei nisso agora Colocar o radar E a... E as defesas, laser Mas em cima também, né? O radar, pelo menos Ah é, né? Aqui não tá... Não ia terminar mesmo, não Tadá... 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 Agora eu coloquei a laser aqui também Deixa eu ver essa granada Coloca a torre laser Aqui ela não quebra Ótimo Porque eles são atacados até aqui É porque a poluição está chegando aqui Vai começar a expandir a poluição Vai ser mudança de energia Boa ideia E aí E aí E aí E aí Eu ia fazer alguma coisa mais Não né Esse combustível solo vai durar bastante também com esse trem Vai precisar preocupar muito Olha o tanto que a torre usa A torre usa muita eletricidade Tá aqui Eu vou acabar colocando o baú de ferro mesmo De aço Só porque Ainda vou trabalhar as coisas aqui Tá Agora a gente volta Faz Parada lá As usinas Sim o trem só tem três vagões Mas por enquanto Mas por enquanto O próximo trem que eu fizer aqui Vai ter quatro Me encham robozinhos Vamos fazer Fazer Essa parada Chapa de aço Engrenagem Fecha Circuito avançado E concreto Começar a solicitar mais concreto Temporariamente Temporado que eu solicito só uma vez Não tem não Engrenagem Engrenagem chapa Tem uma esteira aleatória perdida aqui Chapa de aço Nossa Isso tudo fazer Um Uma centrífuga Eu não tenho ideia de Não lembro assim Quanto que precisa Então vou fazer Sei lá Umas quatro centrífugas E torcer pra ser suficiente Por enquanto Vou tentar fazer um layout A princípio Depois eu roubo Um da minha base anterior Agora preciso de muito concreto Era pra ter robôzinho Me entregando concreto Até onde eu entendo Onde eu tô Aqui É vocês né Ótimo Vocês vão entregar Aqui E depois alguém Vai pegar daqui E levar lá né Uma fábrica Ela aperta o concreto Fazer centrífuga Alguns poucos reatores É o Perto do concreto Ah tá Saquei O foda é que Eu vou precisar levar recursos né Eu posso fazer concreto aqui Mas o concreto Bom Pergunta Por que Você não tá entregando concreto Pra cá Pra mim Será que eu não tô Ah agora eu tô chegando What? É porque Minha fábrica de concreto Tá meio longe Mas a gente faz concreto Aqui perto Obrigado Então eles foram Recarregar Mas assim Acho que tinha drone Lá em cima Pra poder Pegar lá E voltar Já Eu tô com um monte De coisa aleatória Aqui Não Vagão de carga Mantém 5 Comigo É bem Isso Entendeu Na verdade Assim Pergunta Eu tenho outra Fábrica de concreto Não Eles estão todos Vindo lá de cima Podia fazer concreto Aqui Aqui eu acho Concreto é Só pé Minera de ferro E água Água a gente já tem aqui Vou faltar Só minera de ferro Tem minera de ferro Lá em cima Vou fazer do lado de lá Que aí eu puxo Minera de ferro Vou fazer aqui Eu puxo junto Dessa pedra Eu puxo Minera de ferro Talvez não seja Muito Ideal não Mas tá bom Seria metade Concreto Metade Bloco Seria suficiente Para O que é bloco Ah O bloco De pedra Você fala Onde está Vindo meu bloco De pedra Aqui É Daria Para fazer Isso aqui De pedra De pedra hätte Qualquer forma Eu precisaria Dessa pedra saindo Ex-Claudio Obrigado Pela Pelos Elixir Mais Porce Sério Um Carai Tá lá Na PQP Assim, na verdade O problema é que pra fazer essas máquinas Precisa de Circuito avançado Esse é o foda Chapa de aros estaria pra fazer lá também Mas circuito avançado não dá Não dá pra fazer lá também Não dá pra fazer lá também Aperte os olhos pedra Não dá pra fazer lá também 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 Peraí, tem como colocar o tijolo de pedra no chão? Que legal Sabia não Ele é 130% Ele é bonitinho Diferente Puta que pegada aqui Não dá pra fazer lá também 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 Pode ser um pouquinho diferente ali Não dá pra fazer lá também 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 Tchau. Boa, aqui não tá upado. Tem alguns lugares aqui que não estão upados. Tá, agora todo lugar que usa pedra, que não são muitos, vou fazer um filtro pra prioridade de saída da direita. Sai tijolo de pedra. Certo. Não, pera, mas isso aqui não é... não, não tá certo não, tá? É, não tá certo. Eu simplesmente deixo ele ir os dois recursos, será? Colocar essa... pra essa parada verde só o paro que você quiser. A dar é? Como? Ah, tá. Ah, uma boa. Nível 1 pra 2. O ruim é que eu tenho que separar um espaço pra isso no inventário. Valeu. Tá aí uma parada muito doida. O que eu tô fazendo é, tipo, garantindo que eu não tenho nada azul e aí ele... Ah não, muito, eu já tenho coisa azul, né? Ah não, não tenho. Não sei. Mas enfim. Valeu. Isso ajuda. Valeu. Valeu. Agora a questão é... Como que eu vou fazer... Parece que eu já posso fazer mais uns... Não preciso de chapo de aspas. Como que eu vou fazer essa... Faremos auto-shenanigans aqui. Não é, tem que vir pelo outro lado, né? É. E aí... probably... ... ... ... Ou eu posso simplesmente segurar isso aqui, né? Não precisa disso aqui, não. E eu vou colocando aqui. Então, eu coloquei o filtro, mas... Como que eu coloco pra ele não... Por exemplo, eu coloquei filtro. Proidade de saída pra direita. Sai isso aqui. Mas aí, se eu comer toda a coisa aqui pra baixo, ele não vai sair nada do tijolo pra baixo. Como que é a maneira de fazer isso aqui sair, continuar saindo pra baixo, ao mesmo tempo que aqui só sai o filtro? Vou colocar dois separadores. Um aqui, a... Primeiro sem o filtro, o segundo com. Assim? Não. Segundo. Entendi Entendi, valeu Tem espaço pra isso, mas Mas ainda assim Tem um problema de eu esvaziar a lane Não É porque eu quero Que chegue já a coisa aqui embaixo Vou fazer Deixar do jeito que tava Porque eu já quero Descer a lane Pra aqui Dá pra esvaziar Ah, agora já tá chegando concreto Legal Sucesso Se daqui pra baixo eu precisar de mais concreto A gente tem E aí E aí O que é isso? Circuito avançado, engrenagem, concreto, chapo de aço. Dá pra fazer isso. Onde que eu queria fazer? Aqui, né? Circuito avançado, então tem. Tem como fazer. Preciso de água também, não. Na verdade, o que eu queria fazer aqui era outra coisa. Era o concreto, né? Mas eu já faço aqui a usina. Quatro coisas que eu preciso. Então eu preciso de duas. Uma aqui, outra aqui. Uma aqui, outra aqui. Ixi, essa aqui vai ser mais chata. Bom, dá pra gente fazer um shenanigans aqui. Deixa, mas essa não passa ali ainda, não. Deve ter que chegar aqui por cima. Macaroni. É só isso que eu digo, galera. Macaroni. Chapa de aço, engrenagem e ferro. Circuito avançado e concreto. Essa parte é justamente onde a gente tá. Dá pra misturar as inteiras já no meio da bus. Dá. Mas eu acho que não vou ter espaço. As duas aqui é circuito avançado e concreto. Essas duas eu puxo de lá. Ah, essas duas são do lado da outra. Tá de boa. Circuito avançado, o outro vai vir só a partir daqui, então tá mais tranquilo. Então aqui, um circuito avançado. E aí, um circuito avançado, o outro vai vir só a partir daqui, então tá mais tranquilo. E aí, um circuito avançado e concreto. Aqui eu vou ter que subir de novo, mas tá bom. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu mudar... E aí, Adelma, bem-vinda. O outro é chapa de aço e engrenagem de ferro que não tão tão perto. E aí, eu preciso chegar com eles aqui, né? Bom. Bom, bom. chapa de aço, engrenagem de ferro, engrenagem de ferro então, minha chapa de aço. Então, vamos lá. Ah, ainda não desbloquei o reator para já colocar no mesmo lugar. Não, reator. Aqui, reator de fusão portátil. Tecnicamente era para ter desbloqueado, não. Process enriquecimento covarex. O reator de fusão portátil está aqui. Reator nuclear... Aqui. Escreva uma safa concreta para já saber cobre. Aqui. Aqui. Sim. Aqui. Aqui. Chapa de cobra, tem nenhuma chapa de cobra aqui perto O que eu não preciso dele é chapa, é engrenagem né, a engrenagem pode parar de alguma forma ali Ou mais fácil, mais simples, de acordo com a minha mentalidade, é trazer uma chapa de cobre simples para cá Beleza, centrífica acho que a gente não vai precisar de muitas, quer dizer, eu não lembro Deixar isso aqui, reator Tá bom, não sei qual que é o stack, mas tá bom aqui E aí E aí E aí O insensor longo não melhora não, não tem um insensor longo melhorado não Triste Parabéns, vai demorar um inferno, mas vai fazer Tô achando que eu vou precisar só de um As ataques pararam hein O que tá faltando aqui, concreto né Vou voltar lá, concreto e circuito vermelho, como sempre Apesar de que eu tô fazendo só Pronto 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Custa nada, não é mesmo? Outra coisa é fazer mais plástico. Eu preciso de carvão ali, né? Vamos lá. 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 Qual o problema? Vamos lá. 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 aço e chapa de cobre. Chapa de aço e chapa de cobre. Tem algum lugar que eu já tenho os dois? Tem aqui. Tornalha de permutador de calor, energia térmica e transformar água em vapor. É... Chapa de aço e cano aqui também, mas... É, esse tá fazendo em outro lugar, porque eu já tenho cano. Dá pra fazer lá pra cima. Permutador de calor. Começando a faltar circuito verde, ó. E... É... Cobre básico também. Permutador de calor. Chapa de cobre, aço e cano. Cano a gente tem chegando aqui, certo? Cobre, aço e cano. Cano, cobre. Não tem cobre em lugar nenhum aqui? Não tem cobre em lugar nenhum aqui. Tem aqui embaixo. Mas aí não tem tubo, né? Porque o meu tubo acaba aqui. E aqui vira plástico. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau. Tá exatamente no lugar que eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você precisa de outro balanceador por aqui. Tchau. Tchau, 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 tchau. Uou! Boa! Meu circuito verde estava travando por causa de falta de cobre? Não, minha falta de cobre está vindo direto. Talvez seja outra... Ah, tá. Achei que você estava falando que aqui influenciaria meu circuito verde, mas não. Isso aqui é um problema. Eu vou ter que duplicar isso aqui. Ah, não. Mas aqui, no momento, o problema é outro. Mas ainda assim, mesmo isso aqui não enche uma lane. Mas agora, realmente, eu estou com outro detalhe aqui. Eu preciso começar a desconstruir tudo isso aqui para cima. É muito que você não jogasse isso para o meu inventário, né? Mas quem sou eu? Coloca também para... Carvão zerar. Ai, ai, ai. Ciência, né? Ciência eu realmente... Pega. Está na hora de se fazer isso aqui. Não quero fazer umas mineradoras automáticas ali. Naradores, eu tenho. 23. 23. E aí E aí E aí Uau, aqui acabou tudo Na verdade eu vou reorganizar isso aqui Bonitinho Circuito Preciso de circuito Isso aí, leva tudo embora Vamos lá Quero uma lane ali Isso aqui eu tudo vou virar vertical Os armazéns estão tudo fritando Tá de dia? Tá Tá, vamos parar de dela e dela E vamos... Essa parte aí não vou minerar por enquanto Todo o resto a gente vai minerar aqui Daí... Eu vou ter... Uma linha dessa Fica mais fácil eu já fazer a cópia, né? Que é uma... Uma pra cá Pra cá A linha com a coisa Tchau 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 Vamos lá. 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 Está safe agora? Está fluindo? Está fluindo. Vamos lá. 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 Onde eu guardo? Eu vou precisar de lubrificante. Engrenagem. Oificante vira assim, vira assim. Precisa de engrenagem. Também preciso de circuito vermelho. E obviamente, lubrificante. Lubrificante, que tá chegando em lugar nenhum aqui em cima, vai ter que chegar. Incensor de pilha na engrenagem da esteira subterrânea azul. Incensor de pilha na engrenagem da esteira subterrânea azul. Esteira subterrânea azul. Vai não. Baca, valeu pelo elixir, mano. Muito obrigado e bem-vindo aí. Boa noite. Por favor, não tá lendo tanto o chat, galera. Que o negócio tá brabo hoje. Falar nisso... Ah, tá fazendo permutador de calor. Tá, só precisa disso aqui, né? Mais que o suficiente. Precisa que o lubrificante chegue aqui em algum lugar, em algum momento. Também preciso disso. Na verdade, disso. E vocês aqui... E vocês aqui... Vamos puxar o lubrificante. Então, vamos puxar o lubrificante. Vamos puxar o lubrificante. Acá, né? Mais ou menos... Acho que vou puxar ele aqui em cima. Vamos lá. Um... Ah, ainda tem aqui também, droga. Hum, dá pra fazer aqui. Hum, dá pra fazer aqui. Tá demais, engrenagem aqui atrás. Olha a blueprint das esteiras. O que que tem a blueprint das esteiras? E o colorido. Daqui a pouco a gente brinca com isso. É, aqui eu quero... Então... E aí... E aí... E aí... E aí... Ah, aqui eu tinha outra dessa, né? Esse aqui é aceito de produtividade? Não. Módulo de produtividade não pode ser usado no transmissor? Hum... Eu tô fazendo esse modo de produtividade automaticamente, né? Então... E aí... E aí... Na verdade, uma coisa que eu acho que eu vou fazer aqui é a subestação. E aí... E aí... Eu coloco outra aqui, por exemplo. Que é só abrir espaço pra colocar mais desses aqui na frente depois. Se precisar. Haja engrenagem. Isso que eu tenho uma lane de engrenagem, né? Que é aqui. Eu podia trazer essa engrenagem minha extra aqui, ó. Bem que assim, né? Não vai ser... Tão... E aí... E aí... Vález... Explicou aí o que é o... O Juan? Vamos lá. Eu seria colocar mais outra ali na frente também, né? Algo de errado não está certo. Ah, não dá para fazer assim? Não dá para fazer isso aqui não, né? Não dá para fazer isso aqui. 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 Sim. O que eu desfiz aqui, galera? Alguém viu o que eu desfiz? Clip, clip, clip. Ctrl Z tem? Ô, louco, tem Ctrl Z no jogo, véi. Como assim tem Ctrl Z no jogo? Obrigado, é horrível. Ah, e aqui está chegando também... Vou mostrar uma praga mesmo, né? Ainda assim, né? Está longe de ser o suficiente. Point... Point... Eu não peguei ainda. O inventário está cheio. Joga fora isso por enquanto. Isso por enquanto. Não vou precisar de trem. Trilho, né? No caso. Insersor. Tem um monte de insersor diferente. Vamos lá. Vai me falar que está faltando alguma coisa amarela aqui. Ainda assim, esse tanto de ferro não é suficiente lá, não. Tá, está faltando ferro aqui atrás também, ué. É... Eu nunca precisei dar um Ctrl Z no jogo. Ah, olha a praguinha aqui de novo. Ah, olha a praguinha aqui de novo. Ah, aqui está um pouquinho diferente. Pai, sei tudo. Não. Tá bem que essa última é a menos usada, porque olha o tamanho disso. Tá certo, isso aqui. Tá certo. Tá algo levemente diferente, parece. Programa de gestão grátis. Provavelmente a dificuldade é... Cara, não tem ideia. Tem uns aplicativos aí que te dão, sei lá, sete dias grátis. Eu já resolvo o seu problema. Tchau, tchau. 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 Ok, fluindo bem agora. Ainda assim não tá sendo suficiente aqui, né? E agora toda a produção de lá Tá vindo pra cá e ainda assim não tá sendo suficiente É a vida O problema é a saída Aqui, né Todas as máquinas estão funcionando Mas aqui falta, tipo, eu acho que 4 máquinas De cada lado, um negócio assim Pra isso aqui sair uma lane completa Oh well É a vida Ah Cara, eu nunca usei um programa grátis Não ouvi vídeo Filmora Eu acho que eu falei isso agora Não sei, eu tenho a impressão de que Filmora é um aplicativo Que não sei se é grátis ou é barato Mas deve procurar aí Ah, free Open source Video editor Uma coisinha Vou achar alguma coisa decente Pronto, estamos bem, galera Estamos bem, eu acho, né Por mais que não temos Tanta esteira Tanta Engrenagem É Pro que a gente tá separando aqui, tá bom O bom vai ser depois O bom vai ser depois upar tudo isso Pra esterar Toda a base, né Pra esterar azul Vai ser bom Vocês se divertiram Eu aguardo ansiosamente Por esse dia Isso tudo Pra gente fazer uns Uns Ah, ó Aqui tá começando a bugar também, ó Você precisa de Chapa de ferro Chapa de aço, né Ah, não, como caso Precisa Porta fluindo bem Ainda resquício Daquele momento Que ficou Bugadinho Minha lane, né Beleza Tudo sucesso Tudo sucesso Tô fazendo tubo de calor Ali Eu tô fazendo Permutador de calor Aqui eu acho E eu preciso fazer também Turbina a vapor Com chapas de cobre Muitas chapas de cobre É, eu também acho que não vou jogar Nessave pra chegar em Sério, tá fazendo engrenagem Eu só quero fazer o reator Depois a gente fabrica algumas turbinas Chapa de cobre Engrenagem, ferro e cano Cano acaba aqui Fazer ela aqui Assim, ó Deu fazer os dois juntos, ó É, eu vou fazer agora Só porque Não esquece Depois Um... Vou ter que sair por lá Se eu quiser fazer isso aqui funcionar Se bem que tá aqui pra baixo Eu não preciso de engrenagem Eu acho É, eu vou fazer só Sim, isso foi meu cachorro Louco na roupa Louco na roupa Finalmente, bora lá Fazer nossa parada Paulo Júnior, vale a prosseguir Alguém mandou lá no YouTube Baixei o demo Esperando agora uma promoção da Steam, do Factory Se essa pessoa estiver por aí Marcos Angelo Factory nunca entra em promoção Infelizmente É, mas as quatro Turbinas que eu ia fazer no bolso Eu ia fazer enquanto eu tava dirigindo Eu sou multitarefa E... Eu não vou usar mais que isso tudo Eu acho, não lembro na verdade quanto Que eu preciso agora, mas eu tenho a impressão de que Ainda mais que minha endertestade por enquanto tá super tranquila Precisa de mais acumulador Tá, agora é a gente brincar de relembrar Na verdade, vocês vão me Reesperar, né? Vou reexplicar Como que eu vou fazer essa parada? Que eu tenho uma vaga memória É, quero que... Muito bom Esse jogo é maldito É isso que ele é Maldito Acabei de fucking chegar aqui Aí o que? Eu tenho que ir lá pra PQP Porque não tem Defesa suficiente E o bom é que eu vou ter que passar aqui no meio Vou ser vida louca Vou passar aqui sem bater em nada Uh! Ah, droga Ah, leve detalhe que eu não esperava Eu posso passar por cima? Ah, eu posso passar por cima dos... Ah, mano Aí eu cheguei aqui Os fucking bichos já tinham morrido Tu tá de zoeira com a minha cara Enter Sai daqui, pô Ah, torre A, laser Blueprint pra... Ah, não Eu quero fazer na unha primeiro Depois eu uso as blueprints do meu save anterior Detalhe da graça do Factora É você fazer as paradas É você quebrar a cabeça Fazer um negócio super mal otimizado E... E bagunçado Aí depois você... Pega alguém que... Se deu ao trabalho De fazer a coisa certinha Outra coisa também que eu vou fazer Só antes da gente passar Ah, faz isso... Ah... Eu acho que eu coloquei Acumulador de energia Na... Coloquei Ah, eu não coloquei Foi subestação, né Eu acho A gente vai fazer a centrífuga Daí separar o resultado de um urânio bom e ruim Sei que é o seguinte Eu vou precisar de espaço Provavelmente eu não vou precisar mais do que isso não, né Entrífuga Tupo de calor Permutador de calor Turbina a vapor Reator nuclear Tupo de calor 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 Eu sou alcançado pela rede... não, né? Não há raiva disso. Se eu clicar e segurar, você faz do mesmo jeito que os outros... não. Então, vamos lá. . 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 Não, acho que eu vou precisar de mais de duas, né, mas vamos fazer... Deixa eu entender primeiro o que eu vou precisar, que aí eu verdadeiramente vou poder falar o que eu tô fazendo Ah, outra coisa, esqueci de fazer o... Não mais que não, 5 Tá chegando já, tudo energizado? Tô aqui pro OBS, fazendo um teste com o CSzinho, recruta Bom dia Como assim, configurar o OBS? O que você tá tentando configurar no OBS? Aumento de urânio, combustível, abraçamento de urânio, enriquecimento de colarex Ah, é, era a porcentagem, né, 0.7% de urânio, que coisa linda Ah, então, vamos ver, isso aqui vai pra cá Precisa da célula de combustível de urânio, né, você vai precisar pra fazer... você vai precisar de urânio 235 pra fazer isso Eu precisar de urânio 235 pra fazer isso Eu vou precisar de urânio 235 pra fazer isso Eu vou precisar de urânio 235 pra fazer isso Alguém traz pra mim 50 pediu um pouco demais, não é mesmo? Coloca 30 Tá bom, não vai trazer mais de 20 a 30 Tá, então o que eu vou precisar é de você fazendo Ele pega e faz mais do que já Ele perde o urânio 238 Tá E esse aqui, se ela usada de combustível de urânio A gente vai ter que tirar pra fazer o urânio, tá, beleza Então eu vou precisar de isso Certo E isso vai fazer os dois urânios Agora eu preciso de paradinha com o filtro Mas eu tenho já esse aqui Bom, claro que Passa no pior lugar possível E aí E aí E aí E aí E aí Não sei se isso aqui vai ser suficiente, então eu vou abrir. Aí, todos esses vão fazer o urano normal, certo? A gente vai pegar... Não sei se eu estou fazendo isso de cabeça, então provavelmente não vai ser muito eficiente. Vou fazer isso de lado. Na verdade, mas não dá pra fazer. Não tem inserção longo com filtro. Não, mas dá pra fazer assim. Vou usar umas caixinhas temporariamente. Só que eu não tenho que fazer muito shenanigans com esteira. Não. Vai continuar tendo shenanigans com esteira. Tá, não. Dá pra fazer... Fazer frescuragem, não. Dá pra conectar lá? Nada. Aí... Por enquanto fica aqui, mas aqui a gente usa o processo de enriquecimento com Varex. Certo? Que a gente pega urano 238 mais urano 235 e ganha um urano 235 a partir do urano 238. O foda é que a proporção que vai sair daqui durando 235 é tipo 0.7%. Mas tá bom. O que eu acho que vai ter outro jeito mais eficiente, mas o que eu quero é fazer funcionar. Então pegou daqui... Na verdade, eu não vou... Vou colocar pra cá. Pegou de lá. Até agora veio 0. Mas é isso aí. Que a gente aguarda. Que a gente espera. Da vida. De muito mais desses, né? Por isso que eu falei. Venha pra mim... Não estou na rede logística. Por que que eu não estou na rede logística? Por que... Por que eu não estou na rede logística? Por que eu não estou na rede logística? Por que eu não estou na rede logística? Vou usar? Corta, a gente vai ver... Vai ver... Vizão completa. Visão completa. Visão completa. Eu não sei se eu tenho, se eu tô construindo radar em algum lugar automaticamente, eu acho que não. Mas por que ele falou que eu não tô na rede logística? Será que não tem nenhum baú lá por perto? Ah, ao invés de sair pra direita, faz pra esquerda e dá a volta, senão você pode esticar o quanto quiser pra direita. Entendi, você fala na linha do meio, né? O que vai fazer o Covarex lá. O que eu ia fazer? Radar. Chapa de ferro, engrenagem de ferro, circuito eletrônico. Posso fazer isso aqui, mas precisa da chapa de ferro. Por aqui eu posso tirar uma. Tchau. 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 fazer isso? Ah, precisa de fazer aquilo. Ah, precisa de fazer aquilo outro. Ah, precisa de fazer um desvio. Ah. Mas confia que dá tudo certo. Tá. Eu não vou precisar de 50, mais 50 radar. Então faz isso aí só, tá bom? Bora voltar lá por ano. Ah, na verdade, eu já puxei centrífuga já. Eu vou puxar mais centrífuga. Tá com no mínimo 100 centrífugas. Onde eu tô fazendo a centrífuga mesmo? Ela precisa de ter... Ah, era ali... Acho que aqui, né? Eu quero tirar... Obrigado. E aí, Bruno Duran, Icaro Goddard, Godluck. Bem-vindos a todos, galera. Já joguei PZ? Já. Eu odeio PZ. Você tá usando algum mod? A interface tá diferente. Mod mínimo só. A interface tá diferente, você fala por causa dessas bolinhas aqui, provavelmente, do pause. É um mod que mostra o status de cada fábrica, de cada máquina, no caso. Vermelho é que tem algum problema. E... Ou no caso, que não tem recurso, ou a saída tá... Alguma coisa? Não, a saída. Quando a saída tá bloqueada, fica pausada. E verde tá funcionando tranquilo. E no caso, não tem nenhuma aqui, tipo essa. E o jogo parece que é difícil? Difícil ele não é. Ele é complexo, e você mesmo faz um nó na cabeça com as coisas que você faz. Porque ele é um tipo... É um jogo que você faz uma fábrica gigantesca, né? Então, tudo que eu fiz... Tudo que tem aqui é o que fiz. Fazer força de frenagem dos trens melhores. Então, por exemplo... Sei lá, eu preciso de... O que eu tô precisando agora? É uma coisa muito complexa. Ah, já tô... Já tô... Tô só com 20 dessa. Por exemplo, eu preciso fazer uma esteira dessa aqui. Cada esteira dessa é o que eu produzi no jogo. Como que eu produzi uma esteira? Você vem e faz... Você precisa de uma chapa de ferro e uma engrenagem de ferro. Aí, pra fazer a chapa de ferro, você minera o ferro ali. Ok, o ferro tá muito longe. Mas isso aqui é minério de ferro, que tá saindo lá de cima das mineradoras. Aí, você assa isso na fornalha. Assa é ótimo, né? Derrete ele na fornalha e faz uma chapinha de ferro. A chapinha de ferro, você pega, faz uma... Engrenagem. Aí, você pega os dois e faz... Enfim. É só ouro, galera. Só ouro esse jogo. Ó, eu tenho um urânio, dois, três, cinco. Bora voltar lá? Outra coisa que eu queria também era um pouco mais de concreto. Fazer uma estradinha aqui, só pra me guiar. É pra lá, né? Provavelmente. Vai reto, metal. Tá, sai do carro. Tira essa praga desse carro da frente. Coloca o carro de novo. Entra no carro. Acelera e vai. É, só pra ilustrar, mas depois a gente coloca alguma outra coisa ali. Inclusive, eu tenho que terminar os trilhos dos trens ali. Certo. Aqui. Entendi. O que você quis dizer com a parada de ir pra esquerda? Tira essa parada aqui. Você, você, você. Estende isso até lá. Eita. Tiva. 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 Ok. Basicamente, eu preciso copiar isso. E fazer... Aqui. Na verdade, não, né? Por que que ele não faz, velho? Não, não, não. . Você podeработar,works. Você pode funcione. Pega todo o urânio Leva pra isso aí Quanto custa esse game? 50 reais eu acho 40 e poucos Verdade Eu vou ter que copiar Se eu copiar aquilo ali Vai ficar meio bugado Vou fazer de cara de novo Só pra não Pronto De dois em dois Este copia aqui E aqui Eu vou ter que copiar Eu vou ter que copiar E aí Vindo de lá Pra cá Certo Eu vou ter que copiar Eu vou ter que copiar Pra que o seu Não Porque ele vai jogar Na linha de lá Até agora não saiu Um Verde claro Um 0.7% De probabilidade Copia Daqui Até aqui E repete A de infinito Eu vou ter que copiar Eu acho que eu fiz Eu fiz um a menos aqui Ah, dá pra espelhar? Nossa, que coisa linda Gente, Factório só melhora Haja urânio Na verdade agora que eu percebi que eu preciso primeiro é das caixinhas, né? Árvore, árvore, árvore Ctrl V, ele puxa a última cópia Mas ainda é pra usar o terceiro escritório no Shift e no Scroll Não sabia do Shift não, valeu Tipo, ele dá pra usar outras anteriores à anterior Basicamente Eu não tenho aspas, ah, eu tenho alguns de aspas já Eu não tenho, é Pronto Ó, saiu um verdinho, ó que delícia Eu acho que eu vou juntar os dois lá em cima E aí Eu acho que eu vou juntar os dois lá em cima Lembrando, galera, que fez o gank aí do Kratos Primeiramente, bem-vindos Segundamente, quem estiver assistindo pela página do Kratos Clique aí pra vir para o canal Que aí A raid vai ser efetuada com sucesso Porque senão não adianta a... Como é que não adianta, né? A visualização não contabiliza Não é isso que eu queria não, mas ok Então aqui vai fazer o processo de enriquecimento E agora eu só preciso de um milhão de urânio Pra fazer isso tudo Isso aqui, ele sai numa proporção de 99.3 urânio Ou seja, vai sair 993 urânios 2, 3, 8 pra 7 urânio, 2, 3, 5 993? Cabe 100, né? Cabe 100 Cabe 100 Então cada caixinha dessa aqui vai ter 9 Dessas Pra sair 7 dali Quando começar a sair Vai ser bom, né? Aí ele vai fazer mais um tanto Que eu vou... O problema é que eu preciso de... O que é que eu faço? Eu concateno algumas máquinas dessa Deixa eu já ver qual que é a próxima E processamento Você aí usa a célula, né? E isso aqui Preciso de urânio 2, 3, 5 Pra fazer o combustível de foguete Ou pra fazer... Ixi, preciso de combustível de foguete Ai, eu esqueci dessa parada Mas assim Ai, ai, ai Vamos ver Vou colocar um buffer no 2, 3, 8 Aonde? Aqui? Além desse buffer aqui Ah, o que vai no reator não é isso aqui, não? Célula de combustível de urânio Célula de combustível de urânio É que é O uso de combustível de urânio na centrífuga Esse combustível de urânio na centrífuga É que eu vou usar nos carros Mas como que eu uso? Ah, é na fábrica? Ah, é na fábrica Preciso de um de... Ah, precisa de só urânio 2, 3, 5 Urânio 2, 3, 8 Já daria pra gente fazer inclusive agora Beleza Restante máquina pra fazer Talvez um... Eu vou fazer mais de madeira Porque eu vou ficar incomodado Pelo fato de que eu não vou conseguir fazer igualzinho O que 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 tá piscando ali? Ah, tá A madeira Consegui minerar por aqui? Obrigado, por exemplo É, eu vou esperar dar start Então Como é que a gente faz pra ele dar start De maneira eficiente? Porque É que eu coloco duas marcas de covarex Uma fida na outra Como que eu tiro esse extra Sem precisar... Eu queria uma floresta Ah, boa Nossa, tá tão cheiroso esse negócio Acho que eu fiz uma panqueca aqui Mas tá tão bonita Mas tá tão cheiroso Mas tá tão cheiroso Mas tá tão cheiroso Mas tá tão cheiroso Mas tá 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 cheiroso Olha o trem me atropelando ali em 3, 2, 1 Mas finalmente agora o trem tá voltando com o urânio, né? Porque agora a gente tá descarregando o urânio do trem Olha a coisa linda Ainda tá lotado, mas é porque... Mas já tem aqui 5! 5! Quero fazer mais desses? Eu queria mais insersor rápido, né? No mínimo 50 Aí... Ah, agora... Tá requisitando Requisitando? Requerindo? Tá na requisição? Pois é, nesse tempo todo a gente fez o quê? 5 urânios, ó Construam meus minions Olha os robôzinhos chegando Eu vou fazer uns... Uns baús... Eu tenho que espalhar mais baús desses aqui Tudo bem, Bruno, eu não me ofendo com a opinião dos outros Normalmente Antes não dava pra ver isso? Ou você fala que tem... Ahn... Hum... Hum... Salto de sinal forrodoviário Ferroviário Ficão de receita, louco! Nossa, esse fico de receita é muito bom Detalhe, galera, que essa bolha vermelha aqui é tudo meu... A poluição que eu estou causando no mundo E a gente tem certos... Certos monstrinhos São essas bases aqui Fiz que eu mandando... Ó, vai atacar aqui agora Mandando uns insetos pra atacar Mas eu tô com umas... Com umas torres laser pra destruir Fez uma união de produção pra fazer drone e colocar na central? Não, eu só fiz pra fazer drone Mas não tô colocando na central Tem como diminuir a poluição? Não Só com mod Que aí você faz máquinas que diminuam a poluição Então, com painel solar e hidrelétrica Hidrelétrica não tem Mas painel solar Você gera eletricidade sem poluir Mas o que polui não é eletricidade É a quantidade absurda de máquina que você coloca De fábrica Onde eu tô indo? O que eu tô vendo fazer? Hum... Boa noite, Caio e Jenny Bem-vindo Ou é uma boa noite de ir embora? Nunca saberemos Porque não temos dois boa noites Mais um dia Mais um dia que o Metal tá reclamando De dar falta de dois boa noites no português Acho que meus drones estão sendo feitos ali E aí, Trev Mendes? Bem-vindo aí Boa noite Então só essa delícia aqui mesmo Tenho a impressão de que isso vai levar Algum tipo de sobrecarga Na minha rede Tchau, tchau 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 Caramba Tchau 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 É, já colocamos bastante, né? Na verdade o ideal era ter colocado só desse aqui Só do robô Mais do robô logístico que do consultor É... Opa, 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 ó Temos aqui problemas, não tenho Ah, finalmente chegou esse problema aqui, ó Não tô fazendo trilho Porque tava faltando Aqui também tá faltando alguma coisa Munição vermelha Também tá faltando aço Nossa, muita... Ah, finalmente tá acabando Só tem aço agora? Só tem aço agora Eu tenho que fazer logo assim, esse... Circuito azul e a ciência Amarelo Pra fazer o circuito azul Circuito vermelho, circuito verde e aço sulfúrico Aço sulfúrico... A gente tem uma lane Dá pra gente fazer esse circuito azul fácil Em algum lugar aqui Aí, pra fazer esse pacote científico azul Ou amarelo Tá de chassi, de robovoador, estrutura de baixa densidade Estrutura de baixa densidade, precisa de chapa de cobre, chapa de aço E barra de plástico, que é fácil Então, agora deve ter ou deveria ter voltado a pesquisa Vamos entender... Ah, tá voltando Voltou O que é isso? Vamos lá. Vamos lá, fazer... ... ... ... ... Aqui. Para isso, eu precisava de circuito azul. Circuito azul, preciso de circuito verde e vermelho. Então, vou puxar... ... 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 Eu não precisei de cinco dessas máquinas, pra fazer isso aqui eu precisei de duas ondas de processamento. É, mas eu precisei de um, né, pra cá. Tá, vai. Eletricidade. Tá, vai. Tchau. Circuito vermelho. Circuito azul. Sucesso. Aí, eu vou precisar também de chassi de robô voador, que tem ali, mas tá meio que... Não tá tendo o suficiente, ou seja, eu vou precisar de toda essa paradinha chegar lá. O que que eu vou fazer? Trazer essa fila inteirinha pra lá? Honestamente, estou considerando isso. Pouco provável que eu precise de... Pouco provável que eu precise de motor elétrico mais pra frente. Ah, aqui também chegou o câncer. Vou voltar mais ou menos por aqui. O foda é que eu preciso de... Preciso de muita parada dessa se eu quiser levar lá. Tá. O chassi de robô eu vou puxar de outro canto. Agora, a estrutura de baixa densidade é chapa de cobre, chapa de aço e barra de plástico. Eu vou fazer elas ali na frente, eu acho. Chapa de cobre, chapa de aço e barra de plástico. Vou pedir mais esteira, viu? Pode ficar com 400 esteiras, tá bom. O outro aqui é carvão, provavelmente não vou usar. Ah, eu podia voltar... Descer com... Eita! Uau! Não, mas espera, por que que tá isso tudo? Eu acho que meus geradores... Minhas usinas nuclear lá estão puxando muita coisa. Pior que nem elas, é fornalha elétrica mesmo. Ah, eu devo ter... Como eu puxei isso aqui tudo de uma vez... Elas... Todas elas botaram para quebrar o mesmo tempo lá em cima. Não, é... É um negócio temporário, é um pico aqui de... Eu acho que é isso, quer ver 10 minutos. Tem um total, não? Tem um... Outra coisa, esse acumulador tá zerado. É que tá vendo, tá usando muita fornalha elétrica. Não assistiu o novo filme. Do Resident Evil. Como faz copiar uma máquina para outra sem acessar a interface? Shift, clica com o botão direito da máquina que você quer copiar. E Shift, cola... Cola com o botão esquerdo. Tem um filme que vale a pena ver só pelo trailer, JP. Vai lá e procura. Trailer novo Resident Evil. Você vê o ouro que é. Ah... Vamos puxar, né? Podia ter feito isso aqui um pouquinho mais para baixo. Será que eu faço isso aqui uma produção... Tipo, uma produção fixa de circuito azul? Mas, não. Vou tentar fazer local o circuito azul. Ah, isso aí tudo. Pá... Chegando todas as lanes. Aqui não tá chegando, mas eu acho que não vai que eu não vou querer que chegue. É, vamos fazer... Vamos tentar fazer por aqui esse negócio. Não, pera. Antes de fazer isso, eu quero resolver a parada da estrutura de baixa densidade. Vamos lá. Posso fazer ela aqui. O ideal seria fazer tipo assim, né? Que aí chegava todos os recursos que eu precisava. Não, aqui eu vou, se eu precisar, estender a parte azul. Não tem problema a gente fazer muito para baixo, não. Então, eu vou puxar a estrutura de baixa densidade aqui embaixo. Chapa de cobre, chapa de aço, barra de plástico. Vamos lá. No... Chapa de cobre. Chapa de... Chapa de cobre, um monte. Chapa de aço, barra de plástico. Vamos lá. Chapa de aço e plástico. Plástico tá vindo aqui, né? Qualquer outra coisa que tava vindo aqui junto? Grenaje, grenaje eu não preciso usar quase nunca, né? Então, é aço, né? Vamos lá. Tchau. Daí puxa aqui. Isso aqui faz em 20 segundos, isso aqui faz em 10 segundos. Então, tecnicamente... É, mas eu preciso de... Caramba, três estruturas de baixo sensacional, vou precisar de muito isso aqui. Acabei de achar o trailer, me pareceu razoável. É... Não sei, os atores mais o CGI maravilhoso que eu vi no trailer, mais o fato de que eles parecem... Assim, uma coisa legal desse trailer é que parece que eles vão seguir, igual alguém falou aí, a história dos jogos, assim, de maneira que pareceu bem fiel. É... Mas... O negócio é que dá a impressão de que a atuação, a direção de tudo vai ser bem assim. E daquele jeito... É assim que eu preciso... Pronto. Tá, então a estrutura de baixo sensacional tá chegando. E aí falta o chassi de robovoador, que é... Só um detalhezinho, né? Na verdade, o ideal seria virar, né? Mas... E agora... O chassi de robovoador... Acho que eu vou realmente virar essa parada aqui e descer com isso tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faz acabando as pesquisas que eu não... Que eu posso fazer sem amarelo, né? Vamos lá. 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 E assim não é suficiente para chegar lá onde eu quero. Ah, na verdade eu posso fazer isso aqui e levar para lá, acho que é melhor. Leva para lá só o robô, né? Sfarce. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até mais JP, boa noite. Ah, deixa eu basear no seu vídeo aqui. O único filme de jogo que eu gostei foi de Warcraft. Filme de jogos, filme de jogos. Filme de jogo é meio foda. Série tem umas que presta ainda, mas filme... Filme de jogo é meio foda. 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 O que é isso? não vai dar certinho chegar isso aqui para o outro lado e até agora não Silent Hill não lembro assim não lembro se ficou tão bom é então do it a série ficou bom Arcane apesar de que não é uma tipo não é um negócio muito aberto né pelo jeito é não é ficou bom quando faz só um filme é muito complicado você resumir e o que é legal no jogo você passar isso para um filme de uma hora e meia e qual série de jogo tu curte então a primeira temporada de Witcher ficou boa Arcane ficou muito bom é eu tenho impressão de que tinha outro eu trampa além de fazer live não só trabalho com lives no momento né eu tirei licença do meu outro emprego para poder ficar focado só nas lives eu acho que fazer isso aqui bem no meio é só para o que que tem duas dessa E assim, o negócio também é que o pessoal quando faz série de jogo não foca em fazer uma história decente, sei lá. Por exemplo, eu nunca joguei LOL na vida e eu não tive problema em acompanhar, em torcer, em torcer, no caso, em ver a história de Arcane porque ela é bem escrita, entendeu? Não foi um negócio assim... Eu quero que isso aqui vire. Vire a deparada de Dota 2, não assisti. Street Fighter 2 Victory Nunca nem eu vi, eu nunca fui de Street Fighter, então... Ufa! Ah, não, mas peraí ainda... Tento todo um frescuragem aqui porque eu quero fazer a saída... Fazer duplicado, né? Ah, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Em busca do mais forte, não conheço. Ah, é verdade. Eu vi o Halo, Rodriguesi. Ah, eu não vi o trailer ainda, mas eu tava andando, fui no shopping hoje, aí tinha um, ó, energia morrendo. Tinha um, uma parada lá, série do Halo em breve, acho que foi na livraria que eu vi. Tchau. 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 que há em nós. Mesmo de dia. Com a produção de... Mas é porque o gerador da vapor está usando muito pouco, né? O gargalo provavelmente é de falta de eletricidade. Meu Deus, ainda não tem! Não é possível. Não, tem alguma coisa errada. Porque eu não estou fazendo baú de aço em lugar nenhum, acho. Por que que não tem isso aqui? Por que que está faltando ainda? Ah! Eu não tenho inseror de pilha com filtro no meu inventário. Este é o problema. Por isso que nada disso aqui está funcionando. Ah! Tinha deixado espaço para eu passar com tudo. Outra coisa que eu vou fazer também Nossa, eu queria tanto ir lá pegar mais panqueca. Na verdade, provavelmente as minhas pessoas não fizeram mais panqueca. Mas está tão gostosa dessa panqueca. Quer para eu passar com isso? A verdadeira pra eu passar com você... Eu sou um fighter. E eu também... Você nos ajudou. E eu vou passar com a luz. Só que eu não tô fazendo mais Sersour de pilha com filtro, né? Um jogo estranho, Sersour, é um jogo maravilhoso Este Ah, eu ia fazer também Baú de aço Ah não, na verdade é Disfarce Não que não dê pra fazer, mas Agora a pesquisa tá fluindo bem Não que não dê pra fazer, mas Não que não dê pra fazer, mas Não que não dê pra fazer Então, tá tudo indo pro pau Mas não é por causa da... É porque eu não tenho eletricidade Eu tenho... As minhas máquinas estão funcionando a um terço Da... Da eficiência máxima delas E aí... E aí... Vamos lá. Vinte e nove. Falta onze só. Se tivesse produzindo já esse aqui, tava tudo funcionando, né? É, podemos construir a usina nuclear. Eu só preciso fazer isso aqui. Minha preocupação é, tipo, como que ele vai ter mais... Ele vai dropar um? A saída aqui sai um urânio? Porque ele vai consumir todo esse. Aí eu queria... Tipo, ele vai manter quarenta e vai jogar um pra fora? Entende? Essa é a minha dúvida. Já volto. Aqui vai ser... Célula de combustível de urânio. Ah, é preciso de chapa de ferro. Chapa de ferro. Tem ferro aqui. Mas eu não vou fazer uma solda só de chapa de ferro pra lá. Ah, outra coisa. Por favor, pesquise os baús logísticos. Sei que tava quase terminando aquela pesquisa lá, mas muito mais importante isso. Fiz um círculo em volta com o Covarex. Só comecei a retirar dele depois que o Tima sobra. Você vai precisar de mais centrigo com o Covarex, umas dez, ficar tranquilo. É, então... Se eu faço quarenta e um... Porque o meu instinto inicial é fazer isso aqui, fazer outro desse e fazer isso aqui. Esse é o meu instinto inicial. Porque aí aqui, com quarenta e um, eu faço já quarenta e sobra um. Tanto vem uma pedrinha verde clara assim, ó. Não, não. É, todos vocês estão funcionando de boa. É, só pouca energia, mas de resto tá de boa. Vamos fazer outro... ... ... Qual é o seu problema? Por que vocês não entregam? Fico muito confuso com isso. Tidinha, bem-vinda. Valeu pelos bits. Eu espero que vários drones estejam vindo carregando essas paradas. Já volto. Tchau. 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 Tá, minha usina Então, reator nuclear Aí tem que sair esses tubos de calor, alguma coisa assim, né? Não lembro se tinha algum tipo de ineficiência, deve ter Aí permutador de calor Que vai precisar de água E aí turbina a vapor Aquecimento de urano é pra alimentar o alho e reator nuclear Tem que por um lado ou outro pra massa de eficiência Um reator do lado ou outro pra massa de eficiência Tá, eu uso um insercior Que só retiro da carta nuclear mais que 12U 2, 3, 5 É Vai ser altas loucuras Pra fazer essa Assim, agora Meio que quando sair do chão esse primeiro processo aqui Vai fluir, mas... Se eu fizer isso aqui, com certeza vai dar merda Falta três urânios E aí E aí Amém. Eu lembro que tinha que colocar alguma coisa afastada da outra, sei lá. Também não lembro quanto que é essa turbina. Quantos que cabem, então vou usar a mesma base do outro lá. Ah, sobra um nele. Espera. Ah, o que você tá fazendo. Ok. Ele vai fazer tudo, aí vai jogar na próxima, certo? Beleza. Aí. Vamos fazer um bufferzinho aqui. Vai ficar num loop, né? Meio infinito. Se não... Não vai fazer muita diferença, né? Mas... PVP Gamer. Valeu por seguir. Bem-vindo aí. Tchau. 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 Tudo bem. Tchau. 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 P relaxation. Vamos lá. Por que que você tá... Por que que sobrou dois ali? Ah, porque já tinha um monte aqui, né? Tem nenhum jeito da gente acelerar isso aqui, né? Eu tenho que deixar simplesmente esperar. Tô tentando entender o porquê que tem que ser só o urânio 235. Tudo bem. Tipo, é porque já tá vindo aqui, né? Mais... Mais e pouco. Olha que milagre, velho. Dois um do lado do outro. E tá acabando o urânio aqui no meio, hein? Por incrível que pareça. Onde tá meu trem? Um... 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 E aí Vamos lá. 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 Sim. Sim. Vamos lá. 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 Apenas um espaço a mais. É isso. Parece ser isso. Deixa eu ver lá. Ai. Nossa. Copiar. Ai, vou baixar isso aqui. Porque copiar pelo Discord é só o ouro. Caramba, que tamanho de texto. Não, isso aqui é um 4x4. Eita preola. Tô cor, cara. Nem pensando em ser. Não. Surpreendentemente pequeno, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ae, a eletricidade estabilizou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já estamos com 8 em excesso, 20 em excesso. Só vai acumular um pouquinho de urano, 2, 3, 8 naquela caixa ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu tinha feito só dois reatores nuclear e não fiz eles colados um no outro, que serve para muita geração de energia. São 12 permutadores por reator e 20 turbinas por... 20 turbinas por reator ou 20 turbinas por permutador? Essa base aqui... tu vê se eu carrego ela, eu perco um pouquinho a mais, porque eu não me importo zero com K, certo é nada, eu só venho para olhar. Ué, mas a torre laser, ela não usa energia quando não está atirando não, assim... É negligenciável não? É, eu estou fazendo essa célula de combustível em outro canto... Um reator, quatro aeradores de vapor, sete turbinas... O outro é 12 permutadores, temos formações divergentes... Mas tá... Deixa eu ver essa blueprint do... Isso aqui... Ele sempre espelha... Ah, tá... Aqui sempre espelha na paradinha... Esse aqui tem baú de requisição... O outro é? Tá?! Tem, tá... Tem... Tem, tem... Tem, tá, trained por... Tem, tá, sessó! Tem... Tem, tá! Temמ arco. Tem, tá aqui... Tem, tá muito Down bird, tá! Tem, Ed,-ante. Tem, tá. Me, tá... Os dois chegam pelo mesmo lugar Por quê? Ele pega Tá, chega porque o centro é o verdinho Então só vai chegar a verde ruim Tá Boa noite, Tiago Jax Bem-vindo aí Vou dar um discord modelo que eu uso Com quatro reatores Uau Tem muita coisa aí no meio Pra ilustrar aí pra galera Legal que dá pra guardar vapor Você tem isso aqui em blueprint Apesar que isso aqui é excessivo demais Pra mim Mas se eu tivesse blueprint Seria interessante Tá Então eu vou tirar isso tudo agora Então Você vai Me dar isso aí, né Não, não vai Claro que não vai Eu não tenho Isso aqui no armazenamento logístico Não é possível Ah Deve ter bugado alguma coisa É Aqui, ó Esse negócio Esse separador tem um filtro Não é possível 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 Ah, seus dois? Ótimo, os dois já estão produzindo. Tchau, tchau. 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 Aff... Eu tô sem poste. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E ainda assim, talvez só depois que começar, né? Boa noite, gordinho. Tchau. 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 Vou botar aqui, eu teria que colocar um inserçor. Vou botar aqui, eu vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui, eu vou botar aqui. Vou botar aqui. Ah, é só eu separar isso aqui e deixar guardar em algum lugar aqui, tá de boa. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Nenhum desses. Ah, eu tenho finalmente as caixinhas novas. Vamos trabalhar isso aqui, né? Esse aqui podia vir direto pra cá. Em vez de eu tirar dessa lane. Só pra não ter mais excesso. Ou eu poderia também fazer isso chegar ali. Se bem que esse aqui nunca vai porque... não tem mais excesso. Não tem mais excesso. Não tem mais excesso. Agora eu vou botar aqui. Não tem mais excesso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem a impressão de que eu fiz besteira ali. Vamos lá. Vamos lá. É, fiz. Pouca besteira, mas fiz. Poucais. 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 Solicitor é qual? Tá, agora vamos entender aqui. Baú de buffer. Atua tanto quanto um baú solicitador como um baú provedor passivo. Eles fornecem ínteses para trabalho de construção logística pessoal e baú solicitante com a opção solicitada de baú de buffers ativados. Tá. Baú de provedor ativo. Tenta ativamente empurrar seus itens para a rede logística. Isso é bom. Se não vai pedir de um item um baú ativo, eles são movidos para uma entidade de baú de armazenagem. Legal. O solicitador é básico e baú de armazenagem. Certo. Nice. Então baú de buffer. Nesse caso aqui tá tudo bem. Você tá fazendo o processo. O ruim é quando chega ali no último. O... Isso aqui ele sai da fila. Ou ele não sai da fila porque... Ele já pega de volta para o próprio né. Então não chega verde... Não chega desse aqui. Deixa o baú sem gravar espaço para evitar para o fio vermelho. Então... Porque não importa quanto ele tiver... Ah, finalmente fez alguma coisa. É... 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 Não dá para eu tentar entender isso aqui nesse momento. Até dá, mas eu teria que colocar ela no chão analisar com calma. Prefiro resolver o... O negócio aqui. Mas assim... Ele sempre vai deixar passar um... Pessoal minha... Sim... Sim... Comprisar. Eu não vou deixar passar. Sim... Consumiu tudo e vai jogar. o meu outro problema lá e depois a gente volta aqui. Eita, faltando o minério de ferro ali em cima. Eita, faltando o minério de ferro ali em cima. Não tem como eu ver o trem por aqui, não tem? Não. Eu quero ver o combustível dele. Vou fazer um trem pra poder levar o combustível pra lá. Era o buffer antes de tirar o 235. Ah, entendi. Aquilo lá era... Ele pegava tudo e colocava lá. Essa é a nossa solução pra isso. Naquela esteira só tinha 235? Naquela esteira só tinha... Ué, mas você tá do jeito que pegou ali. A esteira central lá tinha só 235? Vou fazer um trem parar aqui. Onde está atacando-se? Estão vindo por baixo, né? Entendi. É porque do jeito que tava chegando, eu achei que tava chegando o outro carinho. O outro normal. Dá pra gente fazer assim também. Eu vou lá pra... Tentar otimizar, porque desse jeito, de qualquer jeito, a gente... Tem que fazer alguma coisa automatizada, sei lá. Dá uma agonia fazer o esquema e não... E não deixar pronto pra eternidade. E não deixar de usar... Esse carrinho tem combustível? Vai ter vindo no mundo... Quando eu vou jogar Factory de novo? Não sei. Talvez no sábado? Na quinta? Não, hoje é terça. Não sei. Ah, 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 não sei. Isso aí vai acontecer até ficar 40 e até ficar o máximo desse urânio aqui. Por que você não tem urânio? Ah, não sei. 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 Vamos lá. Vamos lá. O que é interessante é... É suficiente? Provavelmente. Porque é um... Stop natural, né? Vamos lá. Minha Sentir está conseguindo soltar a voltura no moto? Então, sim. Então, já estava funcionando antes. Agora está funcionando... Agora eu tenho certeza que, tipo... Ele só vai dropar o urânio para vir para cá quando isso aqui estiver bem lotado. Resumindo. E, na verdade, em vez de pegar o urânio aqui, o ideal é colocar ele aqui, ó. Que aí... Vou fazer do jeito que ele tinha feito. Que aí, quando tiver urânio verdinho, em vez de eu colocar direto nessa máquina, eu coloco na esteira. Que não faz muita diferença. Certo? Mas eu pensei em um momento. Um segundo eu pensei em uma situação que faria, talvez. Mas eu acho que não faz diferença, não. Faz só no momento, num segundinho, que essa máquina aqui estiver lotada de urânio. Mas é, tipo, cinco segundos. Mas espera fazer. Aí, pronto. Coloca lá e é sucesso. Beleza. Vai fazer um milhão de covarex aí. Tá. Isso tudo para eu não precisar de eletricidade por um bom tempo, né? Mas, vamos lá. Vamos fazer... Algo básico aqui, só para ter... 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 Não sei, eu acho bonito fazer isso. Deixa assim. Sério que eu fiquei sem já? Eu não tinha solicitado 50 desses. Infelizmente eu limpei. Eu não tinha solicitado. Eu não tinha solicitado. Ué, só tem AF. Eu não tinha solicitado. Eu mandei ter uns reatores mutilares. Eu tenho dois reatores. É. Igual eu falei, eu não preciso tanto de eletricidade. Estou assim. Eu acho que é o excesso do excesso do excesso do excesso aqui. Para fazer a... Ah, mas eu preciso dropar a parada vazia, né? É sério que eu não tenho mais nenhum inserçor de longo alcance. Então, os vazios a gente pode usar... Para fazer... Para fazer... Para fazer... Para fazer isso. Que é mais uma coisa inútil. Mais pelo menos... Vai guardando aí. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O troll leva combustível sólido. Tranquilíssimo também. Que aí eu trago esse combustível de foguete pra cá. E passo... Passo... Eu posso até, inclusive, colocar nesse trem o combustível nuclear. Vou aproveitar que já tá tudo por aqui mesmo. Você não queima isso aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oito pra oito. Caralho. Entregaram tudo que eu precisava. Obrigado. Bora fazer mais um trem... Na verdade, acho que a gente tem que dormir, né? Duas da manhã. Dois reatores, dezesseis caldeiras, vinte e sete turbinas. Dezesseis caldeiras, vinte e sete turbinas. Como faz essa conta de dezesseis caldeira, vinte e sete turbinas, vinte e sete turbinas. Já liguei na rede. Tá tudo conectado. Tchau. 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 E aí todas as dicas finalizadas Minha pesquisa tá lerda Porque não tem amarelo suficiente Porque não tem amarelo suficiente Porque não tem circuito azul suficiente Porque não tem circuito azul suficiente Porque não tem circuito verde suficiente Porque não tem circuito verde suficiente Porque não tem Chapa de ferro suficiente Por que não tem chapa de ferro suficiente? Porque não tem minério de ferro suficiente É uma maravilha esse jogo, galera Vamos resolver um problema Vamos Não, pera, pra resolver esse problema a gente tem que resolver outro problema Ah, tá, tá Pra resolver esse outro problema a gente tem que resolver outro problema Ah, tá, beleza Então pra resolver esse outro problema a gente vai ter que fazer Ah, tá, ok Vai ter um Um gordinho, lerdinho ali É, mas eu precisava ter um fio na mão Pra desconectar ele, né E eu não tinha outro fio na mão Tinha outro fio no inventário, teria que fazer um, mas Tinha outro fio no inventário Por que vocês não vieram construir isso aqui? Eu coloquei torre laser na camada de... Ah, é porque o disfarce lá tá muito longe. E outra, por que eu tenho uma pistola ainda, velho? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ainda tem 1.7 milhões de urânio. Incrível. Ainda tem 1.7 milhões de urânio. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Parada variável aqui. Tchau. 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 Vamos lá. É, a parada tá fritando aqui agora, aí sim. Construí tudo, aqui falta fazer umas paradinhas. Ah, é, eu tô sem... Eu tô... Falei que eu tenho que dormir e eu tô aqui, né? Mas eu tenho que... Melhorar. Ah, eu tenho que fazer dessa aqui de novo. Que eu não tenho comigo e provavelmente a produção dela ali em cima tá zerada. Porque eu fechei aqui... É, não tá saindo circuito. Yep. Tá saindo circuito ali. A diferença é a velocidade dessas esteiras. Uma loucura. Tá, pra fazer isso aqui é... Granagem, chapa e circuito. Eu vou colocar paradinha ali só pra eu ter... Engranagem, chapa e circuito. E aí, eu vou colocar paradinha ali... E aí, eu vou colocar paradinha ali... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Claro, preciso de mais curto verde. Vamos lá. 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 Agora vai bem mais cobre para os dois lados. Agora deve ser suficiente para dobrar essa produção de circuito verde. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, agora está fluindo melhor ali. Aqui também tinha que fluir um pouco melhor, né? Acho que no momento... Vamos lá. 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 Vou colocar ele em cima também. Vou colocar ele em cima. Vou colocar ele em cima. Destruidor. 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 E aí, terminando de construir isso aí, nossa linha de cobre vai estar tranquila. Nossa linha de circuito verde já está de boa, linha de circuito vermelho talvez seja faltando lá nos últimos. É preciso mais circuito azul. Não entendo, estão chegando aqui eles há para se carregar. Tem backlog de ciência azul, ver a amarela lá em cima? Ah, não. Ah, não. Ah, se eu ficar aqui eu vou durar até amanhã e vou ficar fazendo fábrica, fábrica, fábrica. E aí E aí Parece que meia esteira de verde não é suficiente. Ou seja, eu tinha que puxar uma esteira inteira de verde para aquilo ali. Quase. E aí E aí E aí E aí Satisfação à noite. Ah, vou ter que fazer mais turbina vapor. Satisfação à noite está... Não está dando. Na verdade, não só à noite, né? Está ficando de dia já. Por que a Satisfação à noite? Fornalha elétrica fritando, eu dobrei o número de fornalha de coisa, né? Bom, eu vou fechar agora, senão não sai, não sai desfactório, meu Deus de Jesus. Ah, é isso, galera, vou encerrar por aqui, boa noite para vocês, bom descanso, loucura, loucura. Factório deixa a gente, me deixa assim, super... Uh, vamos virar a noite, vamos no que dá aqui, vamos continuar jogando. Um, vamos virar a noite. Se tiver alguém vivo ainda no fundo, boa noite, galera. É, vamos... Vamos ver, fazer um gank, talvez. Tem um rapazito aqui fazendo live de madrugada, vamos fazer um gank lá. Quem estiver vivo aí, provavelmente não são muitos, dá um olá, 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 um boa noite só para contabilizar a vida de vocês para o rapaz, que é o formiga. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui, então. Bom descanso para vocês. E até amanhã. Amanhã a gente joga Papers, Please, eu acho. Papers, Please, granchas. Droga essa surmica. Falou.